Eu chamei, eu ia chamar o Primo, mas ele tá focado no RP dele lá, que ele acabou de ganhar o bagulho. Boa noite. Boa noite, Lucinda. Voltei. Ó, meu jogo tá aberto já. Mas, mano, e música do ano, Zero? Você viu qual que ganhou? Não cheguei, tá vendo? Não tem nem por que ver, que não vai conhecer. Não vou. Pô, eu tô num momento que o que eu mai ouço é rap, brother. É mesmo? Mas é porque na academia o rap não tem pra ninguém. Ah, é verdade, isso é verdade. Você toma um rap lá, você fica mais forte, o bagulho é muito foda, não tem pra ninguém. Isso é verdade mesmo, isso é verdade mesmo. Às vezes vai lá e começa a tocar o Artic Monkeys no meu ouvido, no meio do exercício, eu tenho que guardar a barra pra trocar músicas, senão já brocha no meio. Quando eu treinava ouvindo o Pairmore era isso. Às vezes eu tava ouvindo alguma música, ah, não sei o que lá, e começava 26 do Pairmore. The Weeknd já não ter sido nomeado ano passado foi o Cúmulo, isso é absurdo também. Nossa, isso é um chique que eu tô falando, mano. Eu não sou muito assim não, quando eu tô treinando, eu tenho que tá, qualquer coisa baixinha já era. É mesmo? Não, 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 não. Eu acho que tem música que é melhor. Nossa, e cê tá no supinão assim, é doideira mesmo. É, com certeza tem música que é melhor, Rock também eu gosto. As pessoas... É, não sei porque as pessoas ficaram impressionando que a B1C não ganhou. Ué. Ah, tá, sim. Sim. Quer dizer, é, ela não ganhou o melhor álbum do ano, mas ela ganhou o melhor álbum de alguma coisa, né? Tu viu? Ah, é. A tela de... Rap de anime. Obrigado pelo aviso, tô bacana. Iniciar. Ah, achei que era só o meu. Não, o meu também tava. O quê, o quê, o quê? Travado? Não, quando você atualizar o Vavá, cê vai iniciar ele, a tela inicial pra tá alta. Porque tem música... É, botaram os efeitos ali, tá mó alto. É porque vai começar o novo negócio mundial, né? O... Não sei se é o Wards, mas... Contenders? Nada, né? VCT. É. É, questão de número é o The Weeknd, eu achei os mais ouvidos do Spotify, não ter ganho ano passado. É verdade. Isso é estranho mesmo. Ah, o Lock In. Isso é muito estranho mesmo. Isso é muito estranho mesmo. Isso é muito estranho mesmo. 3.4 bilhões de... É a música com mais plays do Spotify? Acho que sim. Vamos ver. É. Blinding Lights. Não merece. É, simplesmente passou o Shape of View. Tipo, eu ouvi o 3.36, essa é 3.39. Caralho. Mano, e essa música, tipo assim... Ah, tá, de número não é tudo. De fato, mas o que essa música teve impacto, especialmente nos Estados Unidos... Puta que pariu. Puta que pariu. O próprio The Weeknd falou que desistiu do... The Weeknd deve ser o Abel, não? Salve, Saturne. Tava em uma live de uma francesa, ela começou a falar um monte de coisa que eu não entendo. Aí, quando eu falei que era dentro, eu acho que tava me xingando. Aí, quando eu falei e era dentro, acho que ela estava me xingando. Tá chapado? Vai no show dele? Vai ter show do The Weeknd no Brasil? Pronto. Quero. Que puto? O puto. O puto. Tudo esgotado, mas sei que você arranja ingresso. Hum, pior que eu arranjo ingresso mesmo. Ele cai de cara no chão, menino. Quem? O Mike Kozowski? Ou não, o Pluto. O Pluto. O João Querido perguntou pra mim, e esse puto me encarando aí, eu entendi. Mas era o Pluto. Ô, será que eu compro a Piu Piu? Meu pau no seu cobre. Ô, mal, joga um geoguês, my tiredness. Muito nada a ver. Jogar um português? Geoguês. Jogo, fácil. Não, 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 não é. Não, não, nada a ver. Code names. Code names. Que falaram joguês do chat, bugou minha mente. Compro, fácil. Jogo, fácil. Não preciso comprar, já diga. Vou comprar a Piu Piu. Eu falo no seu cobre. Piu Piu é da hora. É uma boa skin, ela pega muito. Acho que é uma das principais skins que pega. Qual que é a Piu Piu? É a... A Sublime. É, a Sublime. Quando você mata o último, aparece um... Um... Um touro. Um tigre ou um touro, né? Caraca, eu tenho a Piu Piu e não coloco o tigre e não o lobo. O lobo é na Vandal, o tigre é na Fantau. É, não, não. Só não vá lá, hein, cuzão. Pia da puta. Pronto. E eu, a cor padrão... O que tem pra quê? Ou outra cor? Foi mal. Azul. E laranja e aí, branco? Não. Azul. É azul, vermelho e branco. Ah, essa aqui. Que pare skin. É que pare skin. Essa é a mais bonita mesmo. Feito. Feito. Não aguardo. Agora eu vou chamar vocês. Feitado, é nóis que vai chamar. Chamei. Já tá aqui tem seis meses. É, mas é ali. Aqui, ó. Já tá aglomerado em 16 pessoas, meu patrocinado. Família, eu tô numa missão de subir pra diamante. Eu caí esses dias. Não consigo entrar. Não? Não. É porque na minha party não são permitidos pontos. Ah, tá. Então sai. Platina 3. Platina 3, 3 pontos. Todo mundo subiu pro Platina 3. Ah, aí dá pra jogar nessa conta aqui. Boa. Salve, Vini. A gente novo é o básico humano. Eu vou começar básico. Pra puxar, pra puxar. Moscou puxou. Moscou já era, Moscou já era. Moscou puxou. Gente, Moscou... Deixa eu só equipar meu adesivo na... Coelho. Não, chaveiro. Coelho. Pode equipar, tem bastante tempo. Enquanto busca isso aí, você vai equipando. É? Ah, você me respeita. Olha só, isso aqui casou igual a luva, hein, origami. É, eu tô vendo qual que combina com essa também. Eu tinha uma que combinava, só que daí eu tô usando coelhinho agora. Mano, na moral, mano, eu comprei várias facas, mas a faca xeno caçadora... Faca caçadora não tem pra ninguém. Ela é muito... Xeno caçadora. Eu gosto dela. Eu tô complicadão de falar. Hoje eu tô falando tudo errado. Hoje a dicção tá complicada. É que essa palavra é meio... É meio complicada de falar também. Xeno caçadora também é pra foder o cu do cachorro. É. Você viu a nova? Você viu a do Loquinha, Zé? Muito foda. A do Loquinha, do VCT. Por Deus, não. É igual a xeno caçadora, só que ela tem uma skin daí, tá ligado? É. O que é VCT mesmo, Nath? O campeonato. Mundial do Valorante. Que vai ter no Brasil esse ano, agora, no início do ano. Ah, é do Brasil. Por mim, né, mudava a data desse campeonato. É só pra poder ir pra Ubatuba. Pobre, né? Pobre, né? Ô, Zero. Mas é que vai ter outro bagulho, né? Ah, mesma questão que eu tenho com a minha faca. Não. Comprei... O quê? Não, é áudio do Pedro. Comprei um monte de faca. Não, você. Ah, não. É que eu tenho um monte de faca, mas nenhuma é a Brinquedo, mano. Nenhuma, Zero. Não tem como. Olha o chat do Discord, Zero. Pra mim é a Vandal. Vandal. Mas ela tem esse contorno amarelo? Não. Se você ficar em primeiro, sim, eu acho. Mano, essa... Não sei se é a mesma coisa do bagulho lá. Eu tenho uma conclusão que a reina é o boneco que nasceu pra jogar comigo. Porque eu jogo de qualquer boneco... Mano, pode ser. ...doze. De reina, vinte. Doze. Ah, pode ser. Eu acho a reina muito boa, muito fácil de jogar. Mano, essas facas novas são muito picas. Essa aqui, a roxa, é muito foda. E vai ser o Zé da Cara também, né? Ou não? O que que vai ser o Zé da Cara? Vai pra caralho. Vai ser bem caro mesmo. Tem uma faca aí. Mas é no pacote, né? Não, dá pra comprar só a faca. No mercado noturno. Não sei. Ah, vai ser esse mês ainda. Olha só. Gente, esse último mercado que veio, esse último kit na loja é ruim, né? Luna. É porque é do mapa novo, né? É feio, é feio. Não, não, não. Acho que não tem nada a ver com o mapa. É da hora... O coelhinho só. Ele combina pra jogar com aquele boneco lá, o... Como é o nome dele, mano? Que faz a onda. O Harbor. Harbor. Ah, combina, combina, combina. Eu comprei só a faquinha e o coelhinho. A faquinha não é feia, não. A faquinha não é feia, não. Eu peguei só o coelhinho. 15 de fevereiro? Ih, já, já. Vai ter o rolê do dinheiro das 15 em pros times? Tem isso no Valorant? Ganha aí, por favor. Tô quase falido. Eu entro em dívida com o Serasa de Planetinha. Cereza. É a Cherry? Não vai dar tempo. João Querino, se achar em 3 e 12, eu jogo cinquentão no seu Pix. Pode estar lançando o... Vai achar em 4 e 27. 4 e 27. 4 e 20 em homenagem, tá? Eu quero cinquentão. 4 e 27. 4 e 20. 4 e 20. Família, não vai achar em 4 e 20. Vai achar com 3 e 52. Eu ia falar 3 e 58. 3 e 58. 4 e 10? Quem acertar no chat, ganha... Quem acertar no chat, ganha... Ganha. Quem acertar no chat? Isso é um fato. Não, 3 e 57 é do zero. Ó, faltando dois segundinhos por quatro minutos, ele acha. To the light comes out. To the light comes out. Tá. Daí depois, quem... Quando der o tempo, quem tiver acertado... Quanto, quanto? Quanto você falou, zero? Eu não vi, gente. 3 e 57. Foi 3 e 52, eu acho. Foi 55. Não, foi 55, eu acho. Eu falei que foi 4 e 5, um dos dois. Mas você percebe que tem o MS, hein, também, a fala de pegar para o servidor e vai acontecer o tempo? Pode crer. Alguém acertou? Alguém acertou? Perdi, perdemos. Ninguém acertou? Que pena. Não acabou o dia. Então, ninguém vai receber 2 milhões de dólares, mano. Que fita. Acho que eu já tô com o mesmo faz mil anos. Esse era o preço, gente. Esse era o preço também. Tá liberada a reina pro seu pai? Tá, pode chocar. Pode chocar. O preço eram 2 milhões de dólares. O prêmio eram 2 milhões de dólares, mano. Só? Beleza. O boneco que eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar. Tava vendo um short com o Sassin que ele jogou contra a Optic com dor de barriga. Lembrei ontem. Mano, vocês já viram o Magnus, sei lá, o pica do xadrez, do não sei o que, que não sei o que lá? Amor! Isso aqui é? Isso aí é bala. Isso aí é bala. Então fui. Eu faço uma page. Vai combinar. Pegar água. Beleza. Eu vou pegar o negócio aqui também. Chate, vocês já viram o vídeo do Magnus, sei lá, o mestre do xadrez, empatando um jogo no começo do jogo? Já viram isso ou não? Carlsen. O que eu falei? Magnus, né? Não, o Magnus é o corredor. Eu sou contra o Molt. Molt, ruim. Não sabe quem é o Carlsen? O Carl... Porra, é o pica do xadrez. Mano, o pica do xadrez tava jogando contra um cara. Aí ele foi lá e empatou o jogo. E saiu. E aí ele... Magnus Carlsen, isso? E aí ele explica que ele tava se cagando. E aí eu volto. Mas agora que eu passei... Tô tranquilo. É porque eu... Não sei. É porque eu não saía mais de casa, né? Ah. Daí eu não saía pra tomar um caldo de cano. É que o caldo de cano, o bom, aqui da minha cidade, fica muito longe de onde eu moro. Daí agora que eu consigo. E certo que eu não saí de casa, né? É porque eu fiquei o dia inteiro jogando RP. E eu... Ô gente, qual que vai ser a situação aqui? Na situação eu vou ficar... D, D e C. Daí... Eu jogo lá com o João Guilherme? Quem que é João Guilherme? Eu acho que é bom jogar... Com o Mount. Com o Mount. É, eu e o Mount sempre. É. Porque daí dá pra combar a bombinha. Ah, vocês combam o cordão umbilical, né? É... Eu sou o C. Eu sou o C. Então eu fico no B. Eu vou ficar... Não, fica C também, eu fico no B. É, eu não gosto de ficar no B não com os homens. Tá, então fica DD então, Zero. DD pra C. DD pra C. Uhum. Nossa. Nossa. Não tem nada C. Ah, tem nada B. Peguei o bombe meio. É B? Tem B, tem B. Smocou B. Spike no meio. Perga ele. Ah, nem fodeu. Olha, não precisa de trocar essa gold. Mais um, Zero. Mais um no Smoke. É, eu rushei Smoke aqui. C, 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 guys. C, C, C. Tudo C, tudo C. Eu acho que tem um cara escondido aqui. Ah. Ou não. Vamos sair no Smoke comigo? Vamos sair no Smoke comigo? Eu tô aqui. Parei o plant, eu acho. Não parei. Tá pegando pouco. Long. Mais um ponto, mais um ponto. Long, long, último. Mais? Vamos. Quer pegar o ponto alguém? Qual? Que isso que é esse? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, que isso que é esse? Essa daqui, ó. É, mas aí é isso. Ele tava se cagando e empatou um jogo contra um cara bem pior que ele, em teoria. Porque ele tava cagando as calças, coitado. E aí ele sai correndo, assim. Você vê ele indo meio rápido e embora. O efeito legal é que ela congela. E quando você atira, o gelo sai. Mas, você já viu alguém usando o marretão? Ô, bem. Já viu o quê? O marretão? Eu já. Marreta? Parece que tá pesado, mano. É muito esquisito. Vou dar uma calma pra vocês. Vai, arma. Nós não compram agora. Hã? Tá doida. Pra fazer um novo meta econômico, né? Vai jogar um round de bolso armado. Não, não existe. Tipo, a gente joga o pistol 2. A gente vai perder o round, se a gente fizer isso. Mano, muito... Não, beleza. Ô, Zé, mas eu entendi, eu entendi, eu entendi. Por Deus, isso é mesmo. É dois pistol, é dois pistol. Pra jogar um terceiro armado. Pra jogar um terceiro armado. E se você ganhar esse armado, você vai estar muito na frente economicamente no jogo. É a SPA, hein? Mas não. Ai, fodeu. Tô explotado, tô explotado. Pira que aí você faz no armado, e se você perder, você não precisa fazer outro eco. É mesmo, né? Exatamente, mano. E estatisticamente é mais fácil... Tá voltando, tá voltando. Tá, tem um fio na B. Pelo menos, aí, ó. Pelo menos, se o cara for... É, vai tudo encontrar você. Tendo cheio ele também. Boa, Mount. Nada aqui. Tá dentro de algum bomb, então. Dentro de algum bomb. Você é meu, não tem ninguém aqui. Ah, rato, rato. Menos 88. Vá tomar no cu, esse cara me fodeu. Não consigo acertar a HS com essa arma, velho. Não é possível. Eu tô me ouvindo. Como pode ser linda, cheirosa e inteligente nesse tanto? Minha namorada, né? Foda. O que você tá falando dela, Yoko? Família, se liga. Não? Tá falando que minha namorada não é linda, perfeita e cheirosa? Fuzica isso, truta. Sim, se o seu time conseguir ganhar contra um pistol, tirando as vezes que o outro time faz forçado no segundo round, né? Que a gente perde 100%. Tipo, o que você vai ter é o que você forçou no primeiro e no máximo colheito. Dá pra fazer com o outro. Mas eu acho que o Zero tá falando, é perder mesmo o segundo. Ué, mas aí não faz sentido. Mas aí não ganha dinheiro, ué. Ele tá querendo um segundo pistol. Ele quer um segundo pistol. É, ele quer um segundo pistol. Mas aí não ganha dinheiro pra comprar arma. Não faz sentido se a gente perder. Eu vou ter pro bônus de Vandal e vou ter pro próximo. Sim, só se a gente ganhar, Zero. Se a gente perder, não. E provavelmente a gente vai perder. Aí que tá. Provavelmente não. Estatisticamente, o que você tá dizendo, não. Tipo assim, é meta... Oh, é, é, tá entrando lá. Tipo, é meta pra um time que é muito bom de pistol. Não, não tô entrando na... Mano, mas pra isso você tem que ganhar o primeiro pistol. Você perdeu, acabou, tá ligado? O primeiro você tem que ganhar. Entrando o rato, subiu, dois. Ah, eu fui tentar comer o cara aqui. É, porque se perder o primeiro já nem foi essa questão, né? É. É, nem comer essa brincadeira. Pronto. Tomei. Só faz sentido se você for ataque, porque um dia que depende quanta Spive pra ter economia. Mas a gente também tem. Hã? A gente também. Mas imagina se nós joga esse round aqui, todo mundo de Vandal. Mas a gente vai jogar esse round só todo mundo de Vandal. Passado, passado que tá falando. Ah, sim. Ô, Zero, tipo, se for um time muito bom de pistol... Aí você pega uns caras que joga de Ghost bem. Já era, truta. É. Acabou. Mas, mano, eu acho que é muito risco... Porque não forçado, ninguém vai tá com o colete. Ó, eu acho que é muito risco... Não, não faz sentido nenhum. Eu acho que aí, Zero, o meta talvez fosse forçar no bônus. Foda-se o bônus, não deixa 2k, compra arma full. Não, porque daí você... Não, mas aí você joga forçado contra arma. Ô, gente, vocês não entenderam, mano. O bagulho tá... Na gringa já tá rolando essa fita. Aí, no bagulho fica. Tá bom. Tá rolando, meu? Vou te mostrar, vou te mostrar. Claro que não. Eu não estava trocando ideia no Discord, pô. Deixa eu te mostrar. É preciso que alguém olhe o Dede, gente. Eu tô sozinha na C, Dede. Não tô zoando. Morreu alguém, eu acho. Ah, foi o Marcelo. Ó, tem lá. Não, desde o início da round. Tem um por meio, tem um por meio. Entrou, meu querido. Entrou, 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 entrou. Entrou. Ah, eu peguei de lado, não matei. Ah, e 150 na... 144 na Sage. Puta, eu fui dar o transfer. Puta, eu fui dar o transfer antes de matar. Mano, eu entendi o que o Zé tá falando. É tipo, você ganha o pistol, você não compra, você joga outro pistol, considerando que os outros caras não vão forçar, então vai ser pistol contra pistol. Mas é muito arriscado, porque você vai deixar de garantir um round safe, que seria o round forçado contra pistol, tá ligado? Caralho, tá comendo na minha banca. Eu jogo o segundo round de go. Go de coletinho. Cozinho, cozinho, cozinho. 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 Na real que eu faço colete, digo, hein, cuzão. É, eu não faço nada. Ah, não, eu faço um... Quer tacar laga aí ou... Taca, taca, taca. Faço uma ghostzinha. É, não, mas não faz muito sentido. Mas não sei também, tem que pensar. Eu vou deixar um fio C, um C não, um D aqui, porque daí se eu... Mano, eu vou queimar aqui então, eu vou jogar pra lá, demorou? Pode. Melhor. Eu vou deixar minha câmera aqui então. Tá claro pra mim, que aqui é uma só. Nada. Oxi. Ah, não. Duas, né, isso dá 145. Tem pra... 145? Tinha de refri... De longe sim, é que é isso. Não, depende. Se você tiver na boca do long aqui, é uma só. Chega na boca aqui... Ô, Zero, chega na boca aqui e pinga lá no fundo pra ver se dá 30 metros. Se der 30 metros, você mata. Se der mais que isso, você não mata. Tem pro rato. Então, mirar de anelão. Tem pra esquerda aqui do long. Ela vai ser... Amor, o que você vai tebrar? Ai. O lobo tava correndo atrás de você. Mas eu ignorei, não? Não, claro que não. Você vai ficar cego se você ignorar. Banguei pro seu homem. Tá cego. Não, eu tô no céu. Eu vou cair no céu, eu vou cair no céu. É, eu tenho gente mesmo que perdeu o primeiro round de força. É, então. É muito perigoso, né? Três de céu. Mano, mas já entendi. Porque, ó, vamos lá. Ganhou o primeiro pistol, 1-0. Ó, eu vou falar uma situação normal. Ganhou o pistol, 1-0. Forçou, ganhou, 2-0. Bônus, perdeu, 2-1. Tá? Então, na situação, você vai ficar 2-1, considerando. Agora, na meta do zero. Ganhou o pistol, 1-0. Jogou o segundo pistol, perdeu. 1-1. Vai jogar o terceiro round. Ambos armados. Ambos forçados. É, não. Não tem o que fazer. O que você tá falando, velho? Ué, Armandinho. E Fabão? Armado. Som da Babilônia? Ah, meu Deus. Armandinho e Fabão, famoso. Quer bater aqui, John? Ué, você tá na sua main. Tô. Passou um. Passou um. Entendi. Tem pro janelão. Tem pro janelão. Tem pelo menos a Raze. Soltou o carrinho. Mas se ganhar o segundo pistol, fica 4-0. Dá do dedê, passa a base aí, velho. Não, tem fio, meu. Tem mosquito aí, guarda. Ah, é. Passou, velho. Passou. Então, ele não foi por aqui, não. Tá na base, zero, tuas costas. Foi pra base, correu aí. Não. Tá base, base, base. Boa. Passou, bosta. É C mesmo? Ou não, não tem? Tudo feno, três feno, dedê. Olhando aqui. Dois dedê, dois dedê. Dois dedê, três dedê. Três, três, três. Subiu, não. Entrando pelo corredor, subiu um janela. Subiu um janela. Boa, zero. Amassou. Tá bom, bicho. Ah, só tinha uma bala. Valeu. Nossa, rolei a ui... Amassa, amassa, amassa. Que pinada, que pinada que eu dei. É, não, não vale a pena, não vale a pena. Zero, fiz uns cálculos aqui. Ô, eu não tenho arma. Dropa pra mim? Dropa. Eu fiz uns cálculos aqui... Ué, eu pedi primeiro. Ixi, gente, é um drop. Mas não, eu vou fazer um negócio aqui pra ser dois drop. Hum... Tá. Não, eu não tenho o que fazer. Eu não consigo vender. Não, não dá, é mil. Você faz colete um, não, Zero? Eu compro guarda e forço. Colete um, você é uma reina. É, Zero. Eu tenho ult. Calma aí, então. Ué. Nossa, que ruim hoje, né? Tá feito, tá feito, tá feito. Colete, colete um, colete um. Você tá com 500. Colete. Nossa, ó. Zero, fiz cálculos aqui, não faz sentido dois pistols. Já clico por quê, já clico por quê. Inimigo no ar. Mas eu calculei aqui. Mount, se eu vi o... Pegando o orb, você jogou a granada. Fechou o spot, o spot da menina. Granada! Peguei. Ah, tem menos 80. Morta, morta. Nossa, que mata o Né Smoke. Gente, todo round esse cara tá fazendo alert. Dá pra dar as costas aí. Menos 100 na... Menos 100 na Sage, menos 80 no... Minos 80, meus aliados. Brin. Zero, pra mim? Bom, seu... Obrigado, Amy Borges. Os que ganharam o segundo pistol vão forçar e vocês iriam jogar com dinheiro pra uma próxima. Mas aí você tomaria um 2-1 de bobo. Quando? Se você seguir o padrão que é... Ganha, compra... Ganha, 2-0. Perde, 2-1. Fica 2-1 pra você e não 2-1 pros outros. Tá ligado? Não sei na real. É, não sei na real. Por que ele tava pulando, a Raze? Pulou o céu, não? Pula pro caralho. Ai! É bom. Ô, John... Mano, tem que segurar essa A. Faz 3 em A. Deixa uma câmera, um fio na B e um fio na C. Só isso. Faz 3 A. Fechou. Quer tacar as paradas? É... Não, esse aqui você quer fazer um 2K, né, o Full? Full? Eu não faço nada. Não, não faço, não faço. É, você tá com 2K. Eu não faço nem meio coletinho. Eu faço coletinho, mas não vale a pena. Mano, eu faço uma marchal... Puxa, que marchal feia. Ué? É sua. Mas a minha tinha skinzinha, bonitinha. Talvez não, talvez não. Viajei. Olha cá. Mano, o Brin tá sempre estrifando aqui no começo. Vamos pegar ele. Ah, tá opa, tá opa. Tá de opa, tá de opa, tá de opa, tá de opa, tá de opa. Tá de opa. Tá faltando um A aqui. Tô indo. Tô indo na caminhada, cuzão. Mas tá chegando. Ai, não consegui. Pinhando muito. Passa. Pegando um A no combo. Ai, me mordeu. Ah, menos 149, né? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Morto. 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 Morto, não, então eu tenho mais um ruim. Ah, não dá. Sem não ter rumo, não vou comer. Ah, ele é no 120. Você tacou muito atrás, tem que atacar no pé dele. É brincadeira, hein, malte. De não dar dano? Não dá dano mais, truta. Não, mas é que ele tem que atacar no pé dele, você tacar muito longe. O lobo tá... Você acha que seu trampo é muito diferente da escravização a troco de entretenimento alheio? Você não tem ideia do que você tá falando, né, Arte? Você tá metendo louco. Morto. Voltou, né? Enquanto eu tava falando com você. Não, é que um cara falou assim, você acha que seu trampo é muito diferente da escravização a troco de entretenimento alheio? Não, mas eu tava falando com você. Ah, comigo? O que você falou, bem? Eu joguei muito no fundo? Não. Não, tá metendo louco, né? Tem meio, né? No fundo. Tem com a B já. Vou tomar aqui no link. Ah, velho, olha isso, cara. Entraram já? Não. Não. Ele tá lá no fundo. Como é que eu fiz esse smoke aí, senhor? Spray rápido, tô maluco. Tirou a cara. Família, pode ser A, talvez, cuzão. Pode ser A ainda. Vou sair fazer spot ali. Não sei o que que é, tá vazio. Não, tá não. Ah, do D não tem ninguém. Eu tenho ult. Cuidado B, viu? Ah. Não tem fio, mas... Granada! Nossa senhora. Ah, não, era, não, era. Era do Zane. Rato. Ah, já tem um cara ali. Rato, long. Não, quebrei de novo. Cuidado do CT, cuidado do CT. Eu acho que é errado. Long, long não? Você matou long? Tinha long? Não, 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 não. Tá, CT, CT, CT. É, ele me matou na B. Ele tá lurkeando. Peraí, 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 John. Tem carrinho, tem carrinho. Tem carrinho. Ah, abriu, abriu, abriu. Para. Rato 30 segundos. Faz percebimento essa caixa. Pera. Tem bombinha pra assaralhar ele. Sim. Sem tempo, por mim, você só foge. Restam 10 segundos. Um foge, um fica. Um foge, um fica. Fugi já, eu fugi. Boa. Família, mas isso aí foi ruim pra nós esse round, viu? Muito medo, ele demonstrou no clutch. Ah, não, 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 não é medo, é jogar, mano, tá ligado? Sabe quando você cai contra um cara e você fala assim, mano, esse cara quer muito ganhar? Eu imagino que esse cara tenha falado isso agora. Num 2v1 a gente não abrindo. Mano, a haze voando foi sacanagem. O que que foi, mãe? O a gente ter mostrado medo, mas eu falei que não, que foi bom. Tipo, a gente jogou... Não, nada a ver, joga na inteligência. O que que você me falou, amor? Mano, a Cherry tava banida. Mano, a Cherry tava banida até agora. Tem long. Esmocou o C. Tô olhando o D.D. É, Cherry, agora eu quero ver. Você tem uma mensagem aí, você tem... Ô, Thiago, você tem mais uma mensagem antes de você tomar ban de novo. E eu quero ver qual vai ser a mensagem. Entrou tudo certo, tudo certo. Tô tosse. Ah, melhor, tem muito tempo, espera baixar de novo. Muito tempo não tem, tem duas ult lá, pra parar o plant. Ó, tem um pra esquerda aqui. Não tem mais ult. Ai, tem, eu acho que dois longs esse par. Eu vi um, pelo menos. É, eu acho que os dois prolong agora. Tá dois longs. Isso aí, dois longs. Tá bem, merda. Clica. Quadrado. Clica fechado. Clica fechado. Vou lá atrás. Boa, boa. Boa, boa. Mano, ela deu CP pra mim, a Sage. Ela tava em cima pra baixo. Ah, é? Foi só internet, então. Aqui foi suave. Vamos ver, eu só sofro... Vai, Cherry. Uma mensagem antes de você ser banida. Valeu. De nada. Hein, Ben, o que você tinha me falado? Não vai lembrar nem... Não, 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 não sei. Sobre a ult, não lembro. Vai, Cherry. É só não dizer nada que não toma ban. Cadê você? Querem brincar? Vamos brincar. Tá pra... Ah, é? Então, mano, tem... É, só eu vi, no real. A tasera tá rolando. Entrou, tirei a cara. Faga aí, rato. Ô, faço, faço, faço. Mas eu pensei em fazer junto com a tua gosma, isso? Ah... Nem fudendo. Ah, o chupe dele. Do zero não, né? Não, do... É o que você falou pro zero. Não, é que... Eu tenho o que eu tenho aqui. Tá. Nossa, tudo rato, tudo rato. Nossa, eu teria arregaçado esses caras, mano. Cara, se não for... Calma aí que smokeu já. Vai ser difícil esse retake, cuzão. Eu tenho bang... Eu vou bangar vocês vão, tá? Banguei. E rato? Tem mais um rato, tá? Tá na coxinha aqui, ônibus. Rato e long. Rato e long. Se fuder, Chary. Vai tomar no teu cu. A massa. Oh, meu Deus. Nossa, zero. Não segurei o tempo, bom idiotinha de punchline. É a V, mano. Você abaixa o seu nome. É... Valeu, valeu. Mas tá bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Não seja, Mari. Gaste tudo antes que acaba. Gaste tudo antes que acaba, a mesa falou, gente. Ô, eu não sei se eu gostei tanto da piu-piu. Eu acho que você tem que acostumar. Vende uma bombinha aí, me compra o Speck. Ah, azul, eu gosto dessa aqui, ó. Toca aí, pra você ver. Passa o coletinho. Não, oxi, vende uma bombinha. Não tem, não tem como. Ah, que você não gasta. Peguei, peguei. Essa é a... Eu gosto mais dessa cor aqui, a padrão. Gosto mais dela do que as outras. A padrão é massa também. Vem aqui, John. Ai, tomei um sacodaço. C, C, C. C? Deixa a DD, deixa a DD. Ih, ressou, ressou. Não acredito nisso, gente. Morre, acho que tem muito pra cá. Então vai. Ah, tô fugindo aqui. Ah, passou o rato, passou o rato. Nossa, dois long e um rato. Abriu alguém. Ah, morreu todo mundo que tava comigo. Eu morri. Não, não vou aqui. RGX pega. Spike plantada. RGX pega. Ele não gosta de RGX. Não sei como. Eu sei. Levou uma no peito. Ele tá no grafite, ele tá grafite. Nossa. Porém, eu não sei o skatista aqui ainda. Não estou. Vamos embora. Troca de lados. Vamos embora. Tá bom, cinco pontinhos. Eu tenho só o controle da situação. No frio e na escuridão. A Fanta que mais pega é a saqueadora. Mano, eu gosto muito da brinquedo. Obrigado 13 pelo 7, Boris. Obrigado pelos 14. Nossa, quem falou a Fanta não saqueadora? Não, obrigado pelos 16 meses. Não, tudo bem. O problema é o marco. O gigante flamengo ganhou do... Rila, eu acho que ele perdeu. É, a melhor. Qual, qual, qual? Não, a aquela que fala com você. Ah, que parece uma espectre quando ela tá fechadinha, não é? É, então, eu não sei se ela é a melhor, mas pra mim ela pega muito. Não. Não, não. Ela é o zero, ela é um robozinho que cresce. Ah, ela é meio que desmonta e monta e fala com o C. Isso, isso, isso. E tem C abrange ainda. 18 facas na mão. É, o resto é tudo muito feio. Peraí, 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 peraí. Eles vão fazer isso toda a rádio, velho, então. O resto é tudo muito feio. Família, tá jogando pro C. Tá nessa caixa aí da direita, eu acho. Cuidado. Não, olha a caixa. Tem aí, zero? Tem. Tem. Ué, gente, a gente tá bem separada. Molecada, eu tô na boca da A aqui, eu tô na boca da A. Mano, se eu mato esse Schimler, eu ia pichar o corpo dele, ia cuspir no corpo dele, porque eu ia ser muito foda. A da direita. Tô voltando aí, eu vou explotar. A da esquerda, eu vou pro rato avançado, talvez o rato aqui. Cuidado do rato, cuidado do rato. Não vi rato nada. Ah, achei rato. Ué, os caras guivaram o bomb. É que o Aquiles acharam que era C. Que era C, tava eu e o Zero lá. É, cuidado do céu. B. Tudo virando pela B. Tá errado, costas. Filtrei errado, filtrei errado, foi mal. Sim, sim, menos cem nas costas. Ah, tá indo B de novo. Ah, que meu céu. Você tava de um costas do céu? Porra, vacilei, achei que eu tava fechado. Ah, vacilei. Puts, coloquei o ferrado. E eu sabia que tinha alguma coisa ali atrás que eu tava esquecendo. Ah. Quanto mais cara a câmera de uma pessoa, menos estranho aparece tirando fotos ali atrás de pessoas na rua. Claro. Lente, né, principalmente. Ô, se a gente tentar um... Só pra entender, é eco aqui nosso aqui agora, né? Eco, eco, eco. Isso, isso. Ah, achei que queria cortar. Um dedezinho estouradaço. É isso que eu ia falar, uma Bzinha de sapeca. B ou D.D.? E o vidro do Pereira, hein, jogadinho? Como é? Tomar no cu. Entendi. O quê? Fio, caiu no fio. Fio, câmera pro chandelier. Chandelier tá lurkeando pra frente. Ah, altar. Um altar. Mas que chandelier? Não tem chandelier. Ah, o Chambler. Tem aqui já. Tem D.D., tem D.D. Ah, não, não é smoke, não é smoke, não é smoke. Achei que a gente tinha comido smoke, já. Ih, muita gente, morri. Último jogador. Fui de Monarch Talks. Tá bom. A Seiji abriu, mirando pro Lucena, e virou em mim. É, mas eu botei ela, pelo menos. Nice, frita. Voltei. Tem que ganhar esse. Se não... É, se eu ganhar esse, é um problema não. Família, agora o negócio é o seguinte. Eles têm lurker, eu acho que é legal, né? Jogar lento, analisando a situação. Quem tá lurkeando lá? O Chandelier? É, ele tá lá, pelo menos na... Não, mas na defesa não marqueia, né? Família, se não ia ficar 30 segundos marcando esse pixel aqui, né? Mata o Chandelier. 30. Mas menina, diminuiu? Vai ter que matar... Marcando o avanço do D.D. Ele dá TP. Ah, mas do jeito que eu tô mirado, que ele não escapoleta nem fudendo. Aqui é só um... Aí, ó. Já chamo ele. Ah, ele avançou meio. Por que que tem três olhando C e ninguém olhando meio, véi? Não, eu tava olhando o D.D. Nossa, o... Eu achei que esse cara me abriu. Batei dois no meio. Boa, Mount. Tem mais um D.D. Caiu de D.D. Família, por mim não é fácil, ó, louco. Esmocar um... É que tá meio na vida, que não é pra passar. Faz uma loucura aqui, então, comigo. Tá. Vou começar a B. Tem spot? Fiz o carrinho limpear. Fala pra dentro, olha bem, mas eu morri. Morto. Caramba. Peguei esmundo na mão. Nossa, zero. Planta, planta, planta. Planta o bagulho. Quebrou. Coz é meu, coz é meu. Só não abre pras costas. Tem mais um pro D.D. O A não tem nenhum, né? Tem mais um pro D.D. Tem que ser também. Tem que ser? Marquei. Ai, esse time. Vamos. Quase me custou a vida aqui, mas deu certo. Tamo junto, brincas. Respirem fundo. Seus corações vaguem forte. Respirem fundo. Hum, eu posso fazer um... Alguém precisa de drop? Posso dropar uma. Se tu jogar bang no chão, ela cega mais rápido. É tudo isso aí? Da reina? Como? Se eu jogo minha bang no chão, ela cega mais ligeiro? Ah, é que... Tipo, menos tempo dela viajar, tá ligado? Menos tempo... Ah, ela fica mais curta. Não quer dizer que eu tô jogando... Tô mirado com você, Fade. Tem dois ali. Tô mirado, Fade. Ele pendeu o carrinho inteiro. Ele vai abrir que eu sei. Curioso. Três. Eu sou curiosão, mano. Vem pra mim, Fade. Me fudi. Bora. Deixa eu ver se eu consigo... Vai tomar o c... Não consigo. Eu tô pisei no negócio ali. Oh, Ferminais, faz um barulho aqui nessa A e volta. Deixa eu colocar só um Philcrust. E nós não entra nesse bomb, né? Só faz barulho. Spike no chão. Pneu, um ultra, um microscópico que o Silicone colocou no caniote, que é a maior palavra da língua portuguesa. É mesmo. O cara veio marchando, abriu e me matou. Tem um rato. Obrigado, Vinicinho. Kai, 17. Peste. Tamo junto. Obrigado pelos 17 meses, meu querido. Tenta pegar aqui o quê? Não consegui. Massa, Luciana. Clica aí no ponto do vidro. Não tem coragem nenhuma. Restam 10 segundos. Olha o cara brinca, tá? Os cara nem vem, ó. Os cara nem vem, é. Som da cuíca. Os cara nem vem, é. Alguém quer me prestar 50 doleta aí? Preciso de 100. Nossa. Por que vocês querem dinheiro? Falta 50 doleta. Ei, Mount, então. Estava tentando pegar um garoto no Tinder e mentir discos. Eu sou meu garoto no Mount. Ele disse que se isso for verdade, ele vai ir em um encontro comigo. Poderia verificar a qualquer momento agora. Então, você poderia me dar mod? Ah, tá bom. Diferia. Família, vou pegar aqui o paranho no meio, que o cara é curioso. Eles são traídos pelo medo. Curioso pra mais de mês. Olha só, presta atenção. Tá, galera. Muita gente meio, não dá cara. Confia. Gente, por que vocês forçaram, cara? Forçou, eu tenho dinheiro na real. Forçou, que é dinheiro pra comprar o que, Marcelo? Comprei tudo. Que coisa, mano. Mas olha o time. Não, já já, mano. Nossa, que susto. Ah, tomou 78HS. Então, eu não vou voltar não, né? Amassa, amor. Cuidado com o pênado avançado. Tem vandal no janelão, hein, cuzão. Peguei, já peguei. Peguei avançado, tinha... Ah, morreu já. Mais uma vandal aí, cuidado. Ui, avançou aqui, avançou aqui. Mano, o seu não sei se arrabou, mano. Ai, boa, treidou. Nossa, que pinadeira que eu tô hoje, pelo amor de Deus. Cuidado com o... Com o Chandelier. Tá acertado já. Ai, esse time, que roundão aí, zero. Pra isso que compra, porra. Ainda bem que ele entrou em desespero. Boa. É pra isso que compra, é isso mesmo. É isso, caralho. Vai, drop up pra mim. Deixa eu ver. Vai ter um... Gerão, abre janelão. Gerão, abre janelão. Meu pau em suas mães. Mas o seu não entra, planta. O João Gerlino, eu dropa pra Nat. É isso. Droppou? Nice, time. Vamos. Droppei, droppei. Vamos, tem jogo. Vamos. Mas sai, eu pinei muito no... Eu vou manter aqui, tem limite de tempo pra time out? Duas semanas, se eu não me engano. Eu vou com você, deixa eu só colocar um fio quase aqui. 14 dias, certinho. Não, é 15 dias, na real. Tô mirando lá. Feio parede, feio parede. Ela tá em cima, que eu sei que ela quer ficar. Não tá nada. Então, já que tem dois mirando ali, eu vou mirar aqui. Família, eu vou dar uma olhada no long do ar. Tô com um spike. Tô olhando o dedê. Ah, mas eu não vou pegar uma aqui, o que é agora? Eu muro a minha rotação, Cristóvão. Não peguei. Matei um aqui. Peguei o cara avançando. Vai avançar em três. Já smokeou, já smokeou. Um. Peguei o ponto. Um. Tem coragem, né? Dois. Tem spot. Eu vou entrar o dedê, eu vou entrar o dedê. Faltaram um. Pô, pegamos mais um C aqui. Matei o dedê. Boa. Calma aí que tá com o fogo aqui. Feio de era da A. Boa. Ultou, ultou, ultou. Foi nosso, foi nosso. Ai, que susto. Mas tudo bem, antes de se preocupar do que chorar. Eu vou ficar com essas aqui, porque... Eu vou sair daí da reina. Tá costas. Tá costas. Aqui, ó. Tá de doze, costas. Me segou. Tem o lobo. Joga o lobo, acho que ele tá indo pra frente. Nossa, tinha arma, amiga. Rapaziada. Não perco nunca pra essa mina. Na sala, pegou doze ainda. Toma te bag, porra. Vai se fuder. Não tem dinheiro. Tá suave, tá suave, tá suave. Eles estão quebrados. Tá bem. Toma, quer piu-piu? Joga as piu-piu. Qual o tema da redação desse ano do Enem? Mano, o Vitor tem cara de que, sabe? Qual, Lucena? Qual, a da Vandal? É a Gloob Gloob. Não, me empresta essa aí. Pode ser essa aí, da Phantom. Eu acho que a Rave lá tinha ultado. Ah, não, ele ainda não tem ult. Mano, eu não matei ela no meio da ult dela, não? Ninguém vai saber dizer isso aí, mano. Ela pegou uma doze, o Malte. Ah, pode ser. Ela pegou doze. Uia! De novo? Ela pegou doze e pula em você. Nossa, você me salvou. Ele ia matar o Malte. Já smokou o Dedê. Vou pegar um pra já costa. Mano, eu acho que ela até largou isso aí. Não tem um filme não com você. Gastou doze Smokes já o... Mano, ele já matou o Shink. Quatro, zero, 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 zero. Só quatro, zero. Nossa, eu tô só na pimadeira. Fiz uma loucura aqui que deu certo, moleque. O Brincel já gastou tanto Smokes. E ajuda, Beme, ajuda, Beme. A gente, vem onde? Eu acho que ele já vai ser treino. Ai, morri. Gente, topei, topei. Mira a Martela. Vai trempando. Olha o trempando lá, aqui, ó. Calma. Meu Deus. Repica e repica. Repica e repica. Eu acho que ele foi... Ele foi pra... É. Outro... Outra... Não, já foi. Melhor. Pô, deu um negócio ali. Mano, tem tempo ainda, tá? Gente, parou, parou. Não morre, não. Ai, Deus é bom demais. Meu Deus. Nossa, foi todo mundo atrás dele. Momento educacional. A luz do sol demorar 8 minutos e 20 segundos pra chegar na Terra. Isso é verdade. Fosca Martelo. Alguém quer fazer uma doação? Eu faço uma doação pro seu... Faz pra mim uma doação pro seu pai? Obrigado. Eu tenho ult ainda. Da fade. Eles tem 4 ult lá também. Dears, Liam. Eu sou a Aro2, mas ainda não estou falando. Eu deixei o Seltro, a Sagemire. Vou arruxar aqui agora. Essa é uma Tatsuz com essa ult da Ru... É, então. Tirado o combo. Fazer o meu carro pra avançar rato. Posso dar esse bombe aqui. Voltar, bora? A minha direita, não. Ah, fui mordido. Zero bem... Long, guys. Tira o spot, tira o spot. Ah, menos 40. Ah, que desastre. Vocês estão ouvindo, Carl? Eu entrei. Eu ouvi só o long. Então... Mas é, mas eu vi a troca. Devia ter acalmado quem sobrou ali. Como é, Lucas? Obrigado, Breno! Foi dois ratos e ninguém long. Eu tenho que fazer smogs, eu não posso olhar long. Pior que foi... Mas e os outros dois? Não sei. Acho que o Zé tava montado ali, acho que ele não viu. Hum... Tipa. Gente, eu não tenho dinheiro. Fazer um meicuzinho agora. Faz um... Entrega o 12? Mas entrega o 12? Então... Teoricamente... Ô, eles estão fodidos de arma, mano. Vocês querem forçar? Eles ficaram vivos, Zé. Sem arma, eles estão vivos. Querem brincar? Nossa, eu não comprei nenhuma brincadeira. Eu também não, eu também não, confesso. Eu vendi. No último segundo. Nossa, eu não comprei nada. Eu comprei desert colete. Quer tentar... Nossa, eu não sei. Ah, mas o que eu vou pegar daqui? Eu não sei que agora... Não, nem parei do B, tá? Será que eu vou entrar aqui como eu não quero nada aqui, ó? Que pariu, o cara tá aqui. Eu não sei. Ultado? Não. Tá ultado. Tá atrás do bom. Abriu, anda comigo. Nossa, dois. Eram dois. Eu tava marotado pra abrir quando ele estivesse de lado. Caralho, o cara... Que isso? Ah, pra garantir o 12, né? Garantir o 12. Mas tem três ult ainda. Esse aqui é foda, mano. Foda de... A Sage lá tá jogando bem. Família, sinuga de bico que não tá entrando, hein? Agora compra e ganha isso aqui. Vamos, vamos. Mano, dei 104 no chamber pra não matar. Onde que tava dando certo? Querem tentar refazer aquela da A que a gente fez, só que... Zero, desmuta, zero. Desmuta, zero. Desmuta, pra passar a calma. Oi, oi, oi. Vamos refazer essa da A, só que a gente faz certo. Dois ratos, três long. A Nath smock, a banga tudo bonitinho. A gente faz nosso enter normal e rebenta. Eu vou long pra bangar então, bombe. Tá bom. Vou long não, vou long não. Rápido. Então vai, eu vou... Espera, espera, cuidado com... Nada. Nada long. Eu fiz barulho. Peguei o champ. Ai, meu mesmo! Morta, morta. Família, mas tem que... Continua, guys. Vai com o gap. Vem, 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 vem. Vai com o gap. Ajuda aí, eu tô dando bomb sozinho. Se eu tô na ult dela, a gente não vai o tempo dos caras. Dois costas. Tá, eu plantei. Amarca, Joe. Marcando o céu. Tem céu. Matei. Marca, mas é boa. Resta é um inimigo. Vamos. Ela tem rest. Ct último, ct último, não era? Não, ele tava na B. Mano, tira a cara, a gente não tem dinheiro pra ficar perdendo arma, não. Deixa esse cara jogar. Vamos jogar tryhard mesmo. Quem quer ganhar? Ai, ativei antes, que burrice. Ela vai restar, pode ir pra que vai. Não, aí é bom que perde a ult. Acho que não vai não, 2x4. É mesmo, não vale a pena, né? Vai fazer 10 aí. É isso, mano. Nós tem que jogar como quem quer ganhar o bagulho. Família, ninguém vai ter drop nem fodendo, né? Tenho, tenho, tenho. Eu tenho. Não tenho, nem fodendo. Pede, pede, pede. Eu tenho. Vamos. Ah, eu tenho também, tenho também. Tem três pessoas que tem drop. Então agora, todo mundo drop. Eu dropei uma vandala no chão, vou pedir outra. Não, 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 não. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Ah, eu ia pedir essa tua, mas eu não morri no round. Isso aqui é a minha? Querem mais curiosidades do mundo? Pode mandar, manda, como não? Breno, obrigado pelos 3. Isa, obrigado pelos 27. Pedrinho, obrigado pelos 28. Wendy, obrigado pelos 15. Pão, GG, obrigado pelos 12. Gudim, obrigado pelos 9. Você quer perder o jogo e dar charme, né? Não, essa daqui não é da mod. Ó, vamos fazer uma entrada meia aqui, então. Vamos fazer... Vamos marcar essa DD. Pra mim, a gente continua a revisão. Ó, tava a rede. Continuando a rede. A rede. Deu certo, quebraram o tio aqui perto. Então, querem virar e fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez? A gente não ganhou uma na B. Nossa, eu sou C4. Vamos fazer isso, então. Vou exportar a Long, então. Exporta. Olha a direita, olha a direita, olha a direita. Ó, quebrou. Direita de onde vem? Long. Tem, tem. Aqui, na direita. Deu TP. Ó, viraram já, viraram já. Se vocês quiserem fazer o fake, esse é o momento. É, então. Não, não, agora tô dando bom já. Vai continuar, continua. Ai, não dei nada nela. Não, não teve três de nenhum. Matei a C aí. Com calma. Não estou mal. Vamos. Mais um na esquerda dela? Ou... Tá bom. Amassou, 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 amassou. Valeu, valeu, valeu. Pô, vou jogar uma só, hein, clã. Caô. Juro, vou jogar Rocket League, Malte. Para. Agora já... Não, você não falou que era saideira? Não, mais uma, mais uma. Não, não vou, não, não vou. Rocket League, Rocket League. Não, vou ter que sair também, daí você joga com vocês três. É isso. Sério? Mano, Rocketzinho, mano. Tô subindo pra Gão Mestre, bro. Lá eu vou, meu carro faz gol, mano. Um beijo pra vocês. Beijo. O inseto não tá vindo também. Valeu, Senna. É toda vez só pra confirmar o que eu já sei, tá ligado? Ah, eu tô no foco de subir. Você dropou do diamante de novo? Dropei, dropei, dropei. Rocket é muito forte. Beijo, Alcino. Beijo, beijo. Acho que eu vou sair dele agora também. Ó, o inseto joga. Vai entrar aqui. E não acha mais um. Não, essa música não tem porquê. Precisa de mais um, né? Eu vou falar pro inseto trazer o primo dele. Vem você e mais... E mais um. Carry, conquistou o boy do Tinder já, não? Deixa eu ver. E aí, ó. Espera no inseto responder. Mas acho que seu ídolo... Sobra vaga, sua ascendente? Mano, talvez sobre. Porque é... Mas jogar na conta ascendente não dá. Porque aí a gente vai ganhar muito pouco ponto. Você tem algum Smurf ou não? Eu posso chamar do chat pra completar. Tem Smurf e Marina. Entre Plat 2... Plat 3 e D... Deixa eu ver, peraí, na real. E D3. Entre Plat 3 e D3. Sou radiante top 1. Os goroprimo estão no RP? Tão. Tão. Pensei que ela já tava no jantarzinho romântico. Ah... Entendi. 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 Tô Radidi 3. O que é Radidi? Radiante? Se tiver alguém que quiser... Chama o TCK. Se alguém... Alguém entre Plat 3 e D3 quiser jogar... Tá fazendo a dieta do frango? A dieta do não treina, né? Ferro 3 tendo FPS. Perfeito. Barro 4. Misericórdia. Todo respeito. Deu um serve? Quer jogar VSTR? Qual que é teu nick? Tô vendo só se o inseto vai responder, mas o inseto é um fio da puta. Conceite apenas a tiro no peito e nenhum na cabeça. Ah! Entendi. M-O-VSTR 1337, deixa eu ver. Vamos uma nas três. Eu vou chamar do chat aqui. Pode? Ah, tá demorando pra caralho. É que eu vou chamar agora já. Vou chamar dois? Aham. Então vai. Carregada a bala por nós? Por mim? Não tô dando bala não. Ah, você tem que estar com o jogo aberto, né? Ô VSTR. Peraí que o inseto respondeu. Vem. Vem. VSTR, existe um mundo de que o inseto respondeu. Peraí. Se pá, que o inseto vai vir. O inseto tá vindo. Insetinho jovem como é. Deixa eu ver. Você tem mais um pra chamar. Se não, chamo aqui. Ô Marina, mas tá com a live mutada, né, porra? Ah, não tem Smurf, não. Desculpa, mano. Eu que não li. Foi mal. Nada a ver. Sacaneei. Sacaneei. Falei besteira. Foi mal. A Toya? Será que ela joga? Ah, vem o inseto e o Couto, na real. Ufa. É o rei. É o CEO. Mandei errado. Pronto. Se não matar mais 20, é BAM. Tá, o inseto com o Couto tá ouvindo. Inseto. Inseto, merinha dura. Cadê o CEO? Cadê o rei? Acho que ele vai vir, hein. Vem mesmo? Aquela vozinha dele é. Tá maluco. Do jeito que ele fala, eu fico todo oriçado. Vem, vem, vem. No aguardo da sua pessoa. Oi, oi. Ah, aí. Aí. Tá precisando de uma conta? É, aham. Fala com o... Conseguiu? É o insetinho. Conseguiu? Fala com o Lucena. Porque ele tava jogando com nós, ele não vai jogar agora. Pra que ele empresta. Ele é insetinho. Teve atualização? E aí, eu acertei. Teve, teve mesmo. Que pares. Obrigado, Locano. Pedrada. Ixi, toma, Chucky. Sortinho? É, filho. Vocês vão deixar assim? Vocês vão tomar pedrada e vai ficar por desse jeito mesmo? Que vergonha. Só umas brincadeirinhas hoje, né? Ah, mano. Isso é todo risada. Pô, pior que eu joguei bem esse último jogo. Nem vi qual foi que comeu o frag. Deixa eu ver. 20 e 16. Perdi quantos pontos? Ah, fiquei top 3. Do coiso. 12 pontos eu perdi. Ah, era tudo que eu tinha. Não, eu tinha 3 pontos, na real. Toma, que a Cherry me defendeu. Toma, vai, Cherry. É isso mesmo. E fala que minha mulher é bonita, perfeita, entre outras coisas. Pode falar. Fala, agora. Fala. Ganhamos, ganhamos, tá, cara. Isso que você não ganhou. Sano, muito. Sua mulher é bonita, perfeita, entre outras coisas. Ah, filha da puta. Talarica, é? Talarica? Isso foi um teste, porra. Isso foi um teste. Talarica. Ah, ah. Vai achando. Cadê? Tchoco de Paris? Eu, 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 vou, 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 vou. Mas que bom jogo, quer atualizar? É, é isso que eu ia falar. Que isso? Pera, vou ter que abrir o Discord. Vai achar o campo de valores que vai ter agora? Óbvio, óbvio. Eu tô dando, é muito, é o Coel vivo. Agora nós fechamos, Marina. Mas, pô, D3, D3 vai, é porque é ascendente e ela sai do nosso, do nosso coiso, tá ligado? Eu tô atualizando aqui. Foda que demora um pouco, você pá. É, pra atualizar as coisas aqui. Ah, tristeza. Eu fico bugado também? Fica, já tá, já. Tá em zero e não sai. Normal, normal. É, daí você tem que ficar pausando e voltando. Mano, não, só deixa, só deixa. O meu tava assim, eu só deixei ele e foi ligeiro. Ô, é a do Kai, tá? Ah, é a do Kai. Se perder, você cai. É, é. Se eu perder, eu vou pra zero ponto também. Não, eu já tô zero ponto. Eu já tô zero ponto. Não, mas hoje eu não sei aquele papo de empatar a partida, né? Tá bom, perfeito, perfeito. Ou perde. Mano, ontem, seto, foi maluquice, tá? Aquele 18-16. 18-16. Vá se fuder, vá se fuder. 41 bonecos que você cortou. Mano, a gente jogou quantas partidas? Mano, foram... Quatro, cinco? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Todas OT. Não, acho que a primeira não foi OT, né? Não, não, a primeira... Não, a primeira foi a que a gente optou por empatar? Ou foi a segunda? Foi a OT, Fé, a primeira? Tá, então foram quatro. Foi OT, que empate, esmago, OT e OT. Esmago nosso, né? É, esmago nosso. A segunda a gente esmagou. 26 pontos, matei muito. É, os gurôs de Brasília, tava arrebentando tudo. Fiquei 20 barra 8, ele 17 e 10. Você 13 e 12, Luquim 14 e 14, Luiz Mundo 11 e 14. Caramba, que diversidade de bonecos. Nossa, e essa faquinha aqui nova, velho. Deve tá, Raze, 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 Astra, Cypher, Raze, 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 Raze. Mano, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de Raze, Cypher, Astra e o resto tudo de Raze. Mano, Cypher e Astra, que eu nunca mais pego essa Astra na minha vida. Ah, é, não, tá certo, a gente começou na de Astra, é isso mesmo. Tem algum outro boneco que eu vou jogar? Nenhum. Você tava de Cypher dando um talento. Mano, um talento. Mano, ô, foi, sabe o que que aconteceu? Tipo assim, eu falei, tá bom, quando eu entendi que eu não conseguia usar as skills, eu falei, mano, eu não vou me esforçar pra usar as skills, eu vou jogar na bala, tá ligado? Nem na bala, eu tava conseguindo. Eu fiquei, mano, eu fiquei emocionalmente, é, abalado. Nossa, eu gosto de jogar de Cypher. Amor, lembra aquele cara que eu falei que o Joy ruim? Aham. Ele achou que eu tava criticando ele. Ué, eu sei, você me falou. Não, não, mas ele acabou de responder, ó. Achei que tava me criticando, valeu pelo game, rei. Ah, tá. Mano, olha isso aqui, chat. Eu passo a caldica que o Joy tá ruim de vida, e aí o cara postou o clipe no Twitter me tirando. Tipo, ah, que o Joy ruim é Mount. E aí eu falei, mano, eu não sei se você achou que eu te chamei de ruim, mas eu quis dizer que você tava ruim de vida. Aqui, ó. Mas do nosso time? Não, 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 contra. Porque, tipo, alguém deu 18, eu dei 18, alguém deu 35, tá ligado? Meu Deus do céu. É que ele ganhou um round. É, ainda não é de sucesso. Ele ganhou um round e foi ace dele, se não me engano. Ah, não, foi 4k. Ah lá, Kill Joy ruim. No mesmo round que você falou? É. O John. Pare. Que é aquele que eu mando pare, misericórdia, no chat, que ele vem te matar na faca, tá ligado? Ah, tá. Eu nem vi onde tava o ult dela. Hoje, os caras não tá tão raiz hoje em dia, né? Qualquer coisinha que você chama ele de will, ele já fica puta. Ah, é o Valorant. Se fosse o CS, era a coisa mais normal do mundo. Mas no Valorant, realmente, a galera se dói um pouco mais. O Mount joga com muitos bonecos. Deveria escolher um pra ser fixo. Mano, eu tô achando que eu vou escolher a Raze. Realmente, eu tô com uma variação muito grande de boneco. Não tô gostando também. É, tem que tá 81% aqui, fechou? E o Choco? Cara, o meu não sai do zero, eu não entendo. Sério? Aham, tá literalmente, tipo, ficar mais... Choco do Paris! Essa aqui pega ou a saqueadora que pega só a padrão? Não, a melhor é a branca. Mas a... É, eu cortei a branca também. É, eu cortei a branca também. Nossa, é a mais linda. Aquela outra também é boa. E a padrão também. É, essa é a padrão. É, eu tenho a padrão e a branca. Eu tô pensando em pegar a preta. A preta também pega. A preta com vermelho. É, preta com vermelho. Não. Pera. É que meio que as duas que são pretas, são pretas com vermelho. Não, é roxa. Não, a vermelha com preta. É que tem a vermelha com preta. Ah, tá, 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 tá. É isso, a preta com vermelho. É, a vermelha com preta é bem feinha. Compa da hora, é aquela subrigue também. Não sei se você tem. Tenho, comprei hoje. Ele comprou e não gostou. Mano, eu não fui muito fã. Nossa. É. Tipo, o tirinho dela é gostoso. Muito. Mano, uma das que mais pega pra mim é aquela que, quando você recarrega, o cara bota uma bolinha, tá ligado? Deixa eu ver o nome. Tô ligado, tô ligado. Ele tira a bolinha com nojinho, não é, sem encostar? Tô ligado. Deixa eu ver o nome. Eu não sei o nome dessa. Chromovoid, né? Não. É que o meu tá em inglês. Xenofóbica? Prelude to Chaos. É uma coisa do caos aí. Ah, aquela que tem o... Que a Alp dela vai ser um trovãozão quando ela atira, que tem o bagulho de choque em cima, não é não? Não. Não é sério. Mano, eu acho muito engraçado como o inseto fala. Eu acho muito bom. Nem sei se tem Alp dessa arma. Tem. Como que é o nome? Prelude do Caos? É. Tem mesmo. É P, né? Aqui. É uma bonitona. Nossa, essa Prelude do Caos é muito pica. Mano, essa aí é a que mais pega pra mim. Nossa, ela parece um caminhão. É verdade. Em game ela não chega a ter tão bonita não, vou ser sincero, tá? Olha a Alp dela, olha a Alp dela. Em game eu acho bonita também. Eu achei bonita aqui só no... Realmente parece um caminhão. Muito larga. Coloca... Pra você ver o aprimoramento dela, que aí você vê a padrão, eu acho. Quando você coloca finalização, um bagulho assim. É, não. Eu vi a padrão. Não. Aqui, ó. Ah! É... A recarga dela é braba? Ah, puta caralho. A que eu acho mais bonita de todas, todas. Ah, mano, é a que eu tenho. A peixinha é foda. Uma que pega muito pra mim também é a... Lit Pop. Da Vandal. Muita gente odeia. Outro caminhão. Só os caminhão pegam pra ti. Eu gosto muito, mano, dessas grandonas assim. RGX... Não, a RGX é pequenininha. Boa, bonita. Pô, a RGX azul é bonita. Ah, essa aí eu não acho, não. Tá verde, só por Deus. Olha, cara. Muito bala. Vai ficar com duas cores se você ficar mexendo pro lado? Ah, é? A Grit Pop é uma geladeira? Deixa eu ver. Muito louco. Aqui. A dragão azulzinha também não chega a ser ruim. Ih, esse cara aqui tava com a crosshair diferente dos outros que gravaram pra... Olha, que legal. Nossa, essa aqui é velha, tá? Essa gravação de tela. Faca que vai lançar amanhã é muito foda, tá? Muito foda. Eu achava ela horrível. Agora tô amando a Vandal Ion Verde. Vandal Ion Verde? Qual que é a Ion? Não. Do Max Shield, tá maluco? É do Max Shield? É do Ben 10 horrível. Ah, mas não consigo chegar no Ion. A Ion é bonita, mas a Vandal Verde nada a ver. Você passou. Nossa! Parece um lagarto. Essa verde também não tem pra quê. Nossa, mas viajou, né? A única bonita... A única bonita Ion é a branca. A padrão, né? A padrão é bonita mesmo. Ô, mano, tem um nick aí, ó. Adiciona a C, adiciona a C. Ah, não. Eu gostei da azul também, mano. Ah, mano. Olha o... Sério. É o Thiago. É o Thiago. Olha, olha o nome dos caras que eu adiciono. NelsinMototaxi, hashtag grau. Mandei. A Cronovoid. Pode pá. Essa aqui... Cronovoid é da hora. Cronovoid é da hora. NelsinMototaxi pode vir. Nossa, mas essas cores aqui não ajudam também. E aí o Tchulco tá atualizando, né, Tchulco? Multado. Mais de ano, Tchulco. Deixa eu ver. Cara, sei lá. O bague do Coutinho aí tá zoado. Que... Que porra é essa de skin que eu tenho? Ai, mano. Eu lembro quando eu comprei essa skin que parecia uma melancia. Nossa, é muito bom essa skin aqui. Fica que é melancia mesmo. Mano, e eu só comei... Eu só comei. Só eu comprei. Eu só comprei porque parecia uma melancia. Mas é uma bomba. Uma bomba. Ele segura ela tudo estranho. Oxi. Eu tenho essa skin desde quando? Ah, não tenho, não. É de passe essa aí. Essa também é de passe se eu disser nas estrelas, né? É. Mano, essa vandalzinha aqui é a raiz minha. Puta, eu joguei muito com essa vandal. Muito bonita. Pena que não tem efeito. Pena que não tem efeito. Mano, a vandal pau eu não peguei bem com ela. Bota fé? Eu tenho essa bomba aí também e não gosto muito, mano. Não sou fã da pau. Equipa Sakura por uma partida? Equipei. Ah, essa é bonitinha também. A rosinha, né? É, branca com rosa. É branca com rosa. Mas ela é a, tipo, mais básica que o tempo, ligado? Tem uma dúvida que é feita, isso que é feio. É. Pega ela no chão, só tapa? Qual? A vandal pau? Pega ela no chão, é só tapa. Vamos ver a Sakura. Olha a animação zona, VCT Lock-in. Nossa, a Reise pulando. Ah, é o Ibirapuera. Ah! É o ginásio Ibirapuera ali. Só que na Split? Era o ginásio Ibirapuera ali? Viajei? Muito? Deixa eu ver. Ginásio Ibirapuera. Não, é isso mesmo? Aqui, ó. Peraí, o Lock-in... É porque o Lock-in é no Brasil, né? Então, mas vai ser... É o mundial... É o global que é no Brasil? Não só a fase Brasil? Não, doido. É mundial. Aqui, Mount. Eu achava que era só a fase Brasil. Não. Mundial. Mano, na moral, os formatos do Valorant é muito feio, mano. Os caras faziam uma MD3, tipo, perdeu e vai embora. Perdeu, caiu. Ridículo, ridículo isso. Mano, imagina a Genji que tá vindo lá da Coreia pra perder pra lá de voltar embora, pô. Sacanagem, mano. Já adianta o trampo, já fica lá já, tá ligado? A tomada com os caras vão pegar, mano. Quantas horas de voo? É umas 8 horas de voo com escala ainda, que tem que descer do avião, tem que voltar pro avião. Vão ficar num hotelzinho mequetrefe em São Paulo, eu imagino, pra perder no primeiro jogo e voltar pra casa. Não, mas eles vêm bem cedo, eles vêm muito antes do Lock-in. Ah, pra treinar bastante, né? É, pegar o... Imagina o jet lag dos caras, chegar um dia antes, o horário todo trocado. Não, né? Ah, mesmo assim, Nath, os caras vêm pra jogar uma MD3 e perder, pô. Ou ele me dá o Brasil na casa dele. Não, é, confesso que o formato é meio bosta mesmo. Ah, é zoado, pô. Devia ser o suíço, tá ligado? Que é perder ou cai pra lower, joga mais um. Aí, se você perder pra lower, é ruim mesmo. Aí... Mas é assim nos playoffs. Salve. É que aí você perde, literal, tá eliminadão mesmo. Não tem... É, é. Não tem nem Lauer, se tivesse uma Lauer, né? Aí você joga duas, perdeu duas, merece, embora mesmo. Ô, o Insetão, falaram um bagulho aqui que é verdade, reparação histórica com os coreanos, é mesmo. Que nós no LOL ia lá, jogava um jogo, voltava pra casa. Não, um jogo não, jogava três jogos. Voltava pra casa, triste ainda. Tomava hate, e não sei o que lá, e os ais, e lá tomando com o lap 3 barra 16, teleportando no meio do mid, longe pra caralho. Pera que deve ser uma piada, né, mano? Ah, você não lembra do telep? Até hoje as pessoas não esquecem, mano. A FURIA deu um teleporte meio meme. Quantos anos depois? Muitos anos depois, 2015? Os caras mandando telep. Tá doido, cara. Qualquer play que você faz a TP errada, os caras mandam, até hoje no chat. Ah, é que mandaram que é 32 times. Aí não tem muito o que fazer também, Insetão. Aí ia ficar um campeonato muito grande. É, no final é legal que você dá espaço pra um monte de gente, tá ligado? 32 equipes, é muito time. É. Muita gente pra voltar embora. Tá doido, pô. O Inseto ficou magoado, mano, com o formato. Muita gente pra voltar embora. Cadê o Paris? E agora 21% até as 21? É? Vamos atualizar rápido agora. Ah, boa, boa, boa. Tá com a beijinha. Vamos. Quem ganhar o camp ganha slot pra região do Masters, legal. Quando for pra 16, playoffs com lower tiles. Ah, Insetão, é isso mesmo. Enxuga metade dos times. E aí é o que a Nath falou. Nos playoffs, aí é suíço. Que é lower e upper. Ah, não. Tem, mas sempre foi assim. É que eu não sabia dessa primeira fase. Não vai ter playoffs com 32 times, né? É, meio sacanagem mesmo. É muita gente. Tá louco. Mas aí, é normal eles fazerem presencial essa fase com 32 times? É, só quando é mundial. Ah, tá. É que, na real, nunca teve mundial com 32, eu acho. Era só os 16. Entendi. Condara, estamos esperando o fall coach. De cada região, né? E daí ia pro Master ou Champions. Aí era assim. Só que agora é de franquia, não é mais qualifier. É verdade, é de franquia. Nossa, é mesmo. É só os caras eliminar a laude. Quem que é BB? Nossa. Mano, eu acho bem fácil eliminar a laude. Qual é a nova line? Na hora, o cara viaja há 50 horas pra vir aqui eliminar nós em casa. Sacanagem. E perde o próximo jogo e vai pra casa, tá ligado? É sacanagem. Esse é o maior campeonato da empresa Riot. Ela nunca fez um mundial com 32 times. É, eu acho que a Sentinels leva. Não tem muito o que fazer. Eu acho também. Os caras montaram... Mano... Eu tô quase certo que eles eram. É? O chefe não tá forte também. Mas vou falar um negócio. Vou falar um negócio. Eu lembro da INT... Da... Quem no LOL que montou o Exodia? Foi a Cade, eu acho. A Cade, no LOL 2016, por aí, pegou o melhor jogador de cada um dos times e montou a line foda. Nossa. Foi isso que a Lodge fez. Então, mas deu muito errado. Isso que eu ia falar. Que no LOL não deu certo. Foi a NTZ? Eu acho que foi a Cade. Que é na época que o Milon foi... Milon... Não tem NTZ, não? Pode ter sido a NTZ. É que... LOL, acho que é muito mais em trozamento, se pá. É... Ah, não. É, LOL é muito diferente de Valorant. LOL é muito diferente de Valorant. Mas em trozamento conta muito também. Conta. Óbvio. Não, mas... Ó, o Exodia foi em CNB... Não, é... O que vocês estão falando aí em NTZ, gente, é quando eles rejuntaram a line original. Não era? Micão, Tóqueras, Jockster... Ah, não sei. Já não lembro os restos. Ah, é. Então, o Exodia era em NTZ. Mas aí a Cade comprou a line e perdeu tudo. Isso mesmo. Young e Revolta. Isso mesmo. Cade... Não, mas eu acho que o que eu tô falando do Dream Team era Cade com o Milon BRTT. Eu acho que era isso mesmo. Que deu erradaço, mano. Eles não ganharam nada. Não ganhou nada aqui ou... Ou chegou a ganhar... Não, no Brasil. Não ganhou nada no Brasil. No Brasil. Não. Ah, não. Nunca nenhum time brasileiro ganhou nada fora. Máximo é o MSI a INTZ, se eu não me engano. A gente ganhou um jogo. O quê? Tá louco? A melhor performance era da PEN. Não, mas lembra quando teve um mid-season? É. Não, mas a PEN também ganhou o jogo. Mas a INTZ não ganhou o campeonato, o MSI? Tá louco. Viajei? Tá louco. Nossa, viajou pra casa. Viajei, viajei. Não passou nem da fase de grupos. Viajou muito. Do MSI? Do MSI? Tá louco, Gabriel. O MSI é mundial mid-season. E qual que era aquele camp que eles criaram depois pra nossa região se classificar pro Mundial? Lembra? Não era MSI o nome? Não. MSI é um campeão mid-season. É mid-season. É. Wild Cards. Wild Cards. Isso. Wild Cards. Ganhou um campo que dava vaga. É. Não é um MSI. Nunca. Não passaram nem da fase de grupos. É, nunca passaram da fase. Melhor é PEN 2014 mesmo? Não. 15. 2015. É, 15 e 14 foi o cabo 1. Acompanhar mesmo lá fora? Foi. Foi. Toda vez é isso. Mas nunca passou nem da primeira fase. Nunca saiu da fase de grupos. O que chegou mais perto foi a PEN. Ficou em terceiro? Ficou, né? Eu não sei se foi a PEN ou a Kabum passou recentemente. Sei lá. Mas... Teve uma Kabum forte. Teve uma Kabum forte recentemente. 2019, eu acho. 2020. Mas que também... Porra, raipara pra caralho. Não, mais recente. 2020, eu acho. 2020 foi a PEN que foi. Ah, Laude 22. Laude 22. É verdade. Ela foi ok. Ah, Laude. Laude. Falei errado. Laude 2022. Tô entrando. É, foi a Laude. Porque é foda, né? Esses caras também lá... Muitos ricos nesse jogo. Mas na FPS... Mas na FPS... Mano... Vai falando. A Fúria foi eliminada pra Mongólia aí esses dias. E a Claudinei também. É, pro IHC. Vai, vamos jogar. Uhum. Cadê o Tioco? Tá abrindo aqui. É, fala isso pra IHC também. Não, mas em geral a gente rebenta no FPS. Os caras rebentam em... Tem jogo assim de... Que tem que ser mais esperto, né? É que tem o... StarCraft, né? Que tem que ser mais esperto. Tem StarCraft, né? Que os caras eram muito bons. São muito bons. Moba. É. Aí. Deixa a... Ah, não. Tá abrindo. Pô, mas do IHC foi bad a coisa perder, mano. Foi, mano. Foi triste. Eu acho que tinha a chance de ganhar esse campeão aí. Tipo, se eu não cair pra esse cara, mas sei lá. Mano, a Claudinei caiu. A Claudinei que era a Gambit, né? Que era a top 1 mundial. Mano, é. O bagulho do Saci é um negócio que me deixa maluco. O cara era pró, rebentava o CBLOL, veio pro Valorant e foi campeão mundial, cara. É tomando o cu. É maluquice. E a galera falava que ele não ia jogar bem ainda. Mas o Saci veio do CS antes do LOL. Ah, é? Sim. BRTT também. Sim. Mas o BRTT fica no LOL. É, fica no LOL. Mano, mas ainda assim, amor, tipo, o cara tá no nível profissional... LOL não era tier 1, mas enfim, mas tava... Tipo, foi campeão do Campeonato Brasileiro. Ah, ele começa a ganhar menos pontos, Malte. Por quê? É, Plat não. Tem um Plat, um... Pera aí. Saiu, não, sim, o Mototax. Vai vir o... Aí, prepara já o Niko. Vai vir o Marquinhos DJ. Golden, é porque é cultural, mano. A gente... Muitos países asiáticos, principalmente a Coreia do Sul, eles têm muito a cultura de StarCraft desde muito cedo. Os maiores campeões de StarCraft são os sul-coreanos. Então, eles estão, desde pequeno, acostumados com MOBA, tá ligado? Enquanto a gente, no Brasil... É que agora surgiu o LOL, mas, né? O LOL é a nova geração que logo menos vai chegar. No Brasil, a gente nasce... A gente tá acostumado a jogar FPS desde muito cedo. Você vai ver as... Porra, quantas pessoas de 30 anos que vocês conhecem, assim, mais ou menos, que não rebentavam o CS 1.6 na Lan House, tá ligado? Eu mesmo jogava CS 1.6 com meus 8, 9, 7 anos, tá? Por isso que a gente é tão forte no FPS e lá os caras são tão fortes no MOBA. Obviamente, além do investimento que tem, etc, etc, né? Claro, mas... Mas também a limitação que a Riot impõe é muito ruim. No CS nunca teve, por isso a gente sempre foi bom. Como assim, limitação? E, mano, tem uma outra parada que acontece, que é time brasileiro de LOL só joga contra time brasileiro de LOL. Não tem campeonato de LOL que não seja o Mundial Tier 1 em que time brasileiro jogue contra outros times, tá ligado? Nossa, mas tem o Plat 2 e D3. É. Não tem o que fazer. Ah, eu tenho a outra também. Ai, João, vai lá, vai lá, vai lá, é verdade. Não, ué. É porque ele tá D3 e ele vai entrar na D2. Ah, D3. D3, entendi. Tá D2, eu acho. Tem Plat 1 não, né? Essa limitação mesmo que você tá falando, é, isso é um problemão. Brasil só joga contra o Brasil. Só se o time investe pra fazer um bootcamp, é o máximo que tem, tá ligado? Porque aí eles chegam no Mundial. Você acha que eles treinam alguma coisa no Mundial? Não. Eles tomam três sacode, não aprendem nada, voltam pra casa tomando pedrada. É isso que acontece. É que, tipo, é no LoL que o Brasil é muito ruim, mano. Mas, ô, John... No Dota, no Dota, tinha uma galera que era boa, mano. É verdade. Dota é forte no Brasil mesmo. Tinha a PEN, é, então. Tinha a PEN que era forte. Mas em 2014 também, né? Ah, não sei hoje em dia, é. Não acompanha o Farmer Campo. Mas é que o, tipo, o que eu tava falando aqui no LoL, o time brasileiro só joga contra o time brasileiro. O máximo que acontece é, se eles qualificarem pro Mundial, eles tomam três sacode e voltam pra casa, ou quando eles fazem bootcamp e ficam jogando solo kill. Sim. É isso. É, tinha que ter esse screen, né? Vai ver o CS, sei lá, um time de CS brasileiro que não é tier 1 hoje. Os caras costumam jogar com os caras de fora. A PEN é tier 1? Não. A PEN é tier 1? Não, tem muito time que não é tier 1 do CS. Então, a PEN não é, né? Não. Então, a PEN só joga contra a time de fora. Não, mas aí você tá falando, o time tá pensando muito alto. Tem muito time de CS ainda. Mas que joga muito contra time estrangeiro? Não, contra brasileiro. Ah, não. Tá. Mas no LoL não tem, a gente não tem, tipo, no CS tem, sei lá, a FURIA que joga direto, mas é que é tier 1, né? Mas a FURIA que joga direto contra time de fora, IBR, PEN, Plano... Chamei aí. Tem muitos times que jogam Imperial, Shark, é verdade. Tipo, tem muito time que joga contra estrangeiro. No Brasil não tem um time de LoL que faz isso. Mas acho que é bem diferente. LoL tem muito mais time. É? LoL mais time? LoL é mais fechado por região. Você acha que LoL tem mais time? LoL é mais fechado por região. É, então. É isso. Então, esse eu acho que é o maior problema. Esse é um dos grandes motivos... Mas não é dos brasileiros. É o LoL. Ah, não, é. É. É o LoL. Não, não, mas aí quem se fode é a gente que não consegue treinar com os grandões, entendeu? Que não consegue aprender. É, no caso eu tô falando desse problema pro Brasil, né? É muito fechado. É, a gente não joga nem com o Latam. É verdade. É. Muito doido isso. E outro, o que foi feito que acabou no CS, que foi a história do CSGO brasileiro, no que vai acontecer no LoL. É verdade. É verdade. Tem que pagar lá. Sei quanto de RP pra trocar de servidor. Tomar no... É, ó. Olha aí. Mano, vai se fuder. Que porra é essa? Tu tem que dar dinheiro pros caras terem jogando servidor. É, mano. É, mano. Não, mas o Valorant também. A gente só joga contra o exterior quando é campeonato. Não treina contra a gente no exterior. Ah, é? Pô, e a gente foi campeão mundial, né? Claro. O problema é que o investimento de LoL no Brasil é só beber, droga e putaria. Ninguém liga pra ganhar. É só que é dinheiro. É porque eles... Tipo, os times... Todo mundo fala isso. O top 4 times ali, eles ganham bem o suficiente pra só ficar fazendo isso repetidamente, né? Sim, eles não ligam pra ganhar. Eles só querem viver disso. É isso mesmo. E comer mulher, droga... Trair mulher, droga, trair mulher... É, droga... Engravidar, mina. Trair mulher de novo. E trai mulher de novo. E trai mais uma vez. E cheira. E trai de novo. E toma expose no Twitter. E trai de novo. E toma expose no Twitter. E trai de novo. E toma expose no Twitter. Nossa, pera que tem muito isso dos caras de LoL. Eu tô falando de um cara específico. Sim, é isso. E trai de novo. E toma expose no Twitter. E trai de novo. E chama a mina dos outros. E trai de novo. De novo. De novo. E de novo. Tem cara que é louco, véi. E não paga pensão. E não paga pensão. E levanta no meio. Tá a descer, filha da puta. Tô tomando pau. E eu gritando pro cara. Filha da puta do caralho. E o cara me tromba. Tá bom já. Tá bom. Tá bom já. Quer falar o nome também, não? Não. Manda aqui no cladinho. Não, não tem porquê. Não, não tem porquê. Mandei aqui, ó. Ah. Fudido. Tô ligado. Quer o CPF dele? Tá, João Guilherme. Fazer, pegar uma mó no nome dele, não? Eles jogaram uma agora há pouco, mano. Tem, sem sacanagem, uns 25 minutos no lobby. 2h36 vai achar? Ixi, já perdeu, já. Mostra a faca do Lock-in? Não tem aí. Uh! 3 minutos e meia loja. Não, ainda não. Não, não. Nossa, se eu tivesse, eu comprava. John, dependendo de como a banda tocar aqui, logo menos você compra. O quê? Vai virar 9 horas daqui 3 minutos. Do jeito que nossa fila tá de radiante. Nada, eu tô falando é que tá agora, antes de mudar. Tem um clipe de um streamer na live do Baiano que falou exatamente isso. O quê? De trair mulher e... Quero ver, quero ver. Manda link. E usar droga, e trair mulher, e usar droga, e tomar as coisas no Twitter. Mas como é que é? O cara traia mesmo? Trai. Trai no infinitinho. Trair. Trair, ele. No presente e no futuro. É, no presente, no futuro, no passado. Mano, em todos os tempos verbais possíveis. Traiu, trai, trairá, traireis. Tra... Trai... Trairá. Traia. O Mailon falou? O Mailon falou isso? Cadê o clipe? Cadê? Eu quero ver. O pro player de LOL ou já traiu, ou não tomou uma exposite ainda. Só existe o termo traição por causa desse mano. A loja do Valentim muda todo dia? A individual, sim. Não, a individual, sim. Mas a... Não, não. Muda não. Quebrou. Quebrou o malte. Entenderam, gente? Você vai do que o... Qualquer coisa eu posso ensaiar, que eu te fez. Chucu, é a do Kays, hein? Não esquece. Falta um sentinela e um iniciador. Não, falta isso não. Falta o clipe do pro player falando do outro. Cadê? Pô, mas ela não é mais pro player. Não é mesmo? Comentarista. Mano, que carinha gente fina que é o Mylon, tá? Eu amo ele, desde a Pen. Eu gosto muito dele. Você me tratou bem, Zão. Eu não gastei a minha cota do mês ainda de assistir a Pen de 2015. Tem que fazer isso. Daqui a pouco, depois desse jogo, eu tenho que assistir aquele vídeo, que é o meu vídeo do... Mensal. Meu vídeo mensal. Pen de 2015 é forte. Como a Pen realmente jogava, esse é o nome do vídeo. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Eu era penzeta... Não vou mostrar agora, não. Ah, eu tenho um monte de roupa comigo. Eu era penzetaço. Muito, 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 muito. Eu era tão penzete que a própria Pen me mandava roupa. Juro, nunca comprei uma. Juro, juro. Não é brincadeira, não. Eu sei, você me contou. Nunca comprei uma roupa da Pen e tenho um monte. Eu era hater da Pen. O negócio era CNB. CNB, que os caras treinavam naquele quarto branco horroroso. Sai fora. Penta de azido do Hakim, foda, tá? CNB. É, CNB eu só gostava por causa do Hakim. Gostava do Yoda. O Tertor... Não, o Tertor não. Porque essa época aí eu não acompanhava a LOL. Tava em... Não acompanhava. Lá no Dota, lá. É mesmo? Aham. Tira o P4 pra B. Eu tenho uma saudade. Mano, a J... Caralho, Mano, a JJ sumiu. É verdade, pulava o muro da GH. Sim, sim, sim. Essa história é muito boa. Oi. Não entrou, já. Não entrou. Nossa! Nossa! Tem quase... 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 Arrebentar. Quanto ano? Para, punch! Foi... Boa, na sua esquerda. Comeu você. Muito close, John. Onde é um jogador vivo? Ui! Céu, 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 céu. Saque no chão, B. Cadê o chamber? Não sabemos. O mano faz live todo dia? Sério? Ah, de wow. Vai tomar no cu. Nossa! Mas ficou demais esse tiro. O cu te dei. Joyce and kill. Caralho, velho. Haha! Joyce and kill. Esse coach não caiu. Hum... O coach caiu. Nunca me enfiei nessa droga chamada LOL. Nossa, eu já, mano. E era bom, tá? Eu gostava muito de LOL. A gente já jogou junto. Já. Já. Você jogava de quem? Mid. Você jogava de Blitz. Yes. Muito forte, meu Blitz, tá? Blitz AP, filho. Era o socão pra cima e a metade da vida a última tava. Isso aqui, ó. B. B? Virei. Tô achando que o meu jogo tá no high. Ah... Chapadão? É. Granada! Cadê o dire... Nossa, 30 paredes. Parou o punch, parou o punch. Sai, gente. Não, não. Ai, não acaba a bala do cara. Ai, não sei o que tá acontecendo comigo. Comeu atrás da gente, tô certo. Pois, amor. Nossa senhora! Mais um. Que isso? Meu Deus, tá? A gente tá jogando contra a bot. Mira a cabeça, né? Vira a cabeça, mira a cabeça. Bot fez esse, mas tá tudo bem. Mira a cabeça. É, foi um pouco no peitão mesmo. Dieta do Fran. Mano, impressionante como o LoL consegue ser o jogo mais toque de todos, mesmo tendo o Valorant, que é literalmente a junção da fanbase de LoL e CS. É verdade. Não, tá louco. Valorant tem muito jogo além de LoL e CS. Muito, muito. Mano, é o maior cenário, é o maior cenário feminino de todos os jogos do mundo. É verdade. E tudo isso porque juntou todos os FPS, todos. CB, Crossfire, CS, Combat A, é isso mesmo. Nossa, é aqui, é aqui, é aqui. Eles vão combatear aqui. Tô contigo, fica na mira, vem comigo. Crossfire, colchão A. Olha a grafite aqui, galera. Grafite. Spike no ar. C4 pegou. Tem aí, C4. C4 com a gente, C4 com a gente. Avancei, vou ficar aqui na esquerda. Ah, é o último. O C4 pode estar à costa. O C4 não, o bichão aí. Chambler. Chandelier. Sai. E aí? Vou fazer um teste, se ele tiver aqui, é um erro. Na costa, eu acho. Ele tá sempre escondido, esse cara. Ele vai fazer Lurker todo rog. Pode estar CT, hein, mano. Se eu botar CT. Aqui, aqui, aqui. Ai, me arrebentou. Vá tomar no cu desse cara. Tava ferro na mão. Tá. Por que? Eu falei assim. Mano, idiota. Pula aqui. É porque o Jokering já meio que dominado ali, daí eu... Oh, e um dropzinho, Jokering. Um dropzinho? Eu tenho. Valeu. Obrigado. Mano, me arrependi de jogar aquela pandal. Ela é muito feia. Nossa. Oh, não. Acho que ele vai bater B, esse cara aqui. Não, não. Tem uma rampa, eu acho que dá. Tá bom. Obrigado, Bunnies, pelos 13. Otelas, obrigado pelos 12. Bardinho, Gabs, obrigado pelos 14. Duque Ross, obrigado pelos 8 meses. Com o chat lindo e o corno do mar. Pode ser meio. B, 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 B. Levanta a parede B, levanta a parede B. Boa, nenhum vai entrar. Ai, clone. Eles vão andar pegar muito. Boa. Mais um, mais um. Ah, era o clone. Isso. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Abaixou. Passou, passou. Museu, sei lá onde está. Peguei o meio. Museu, museu, museu. Boa. Como que os caras passaram? TP? TP, TP, TP. Mano, o que que matou o Condeiro? Eu. Pariu, inferno. Sakura e Vandal de Mirafirme, é mesmo? Gabriel, que ele mata toda vez. Nunca vi ele deixar o clone vivo. Nunca vi. O clone virado pra parede ele mata. Mato, mato. Mato. Eu não sei. Fiu, 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 fiu. Eu aprendi com o negócio que... Que o inimigo mata, e eu não comi a cabeça e eu vejo o inimigo que mata. O Mount achava essa skin bonita. Nossa, ela é... É, vamos ver. Acho que tem. Zebraram aí pra... Quem é o próximo? Porra da, capeta. Meio, 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 meio. É do Yoru. Passando tudo dentro, tudo... Ah, é grafite. Fazer um copo isso. Ah, deu TP. É, ele deu a ult dele, né? Não foi simplesmente TP. É, eu esqueço disso. Massa. Mais um base. Mais um pra direita, direita, João. É um base e um na direita. Um base na direita, não? Boa, é. Tá na boca aí, na boca é... E como é só, 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 como é só... É, choque daqui. Sabe, Lucena? Tá jogando com nós, tá dando salve porquê, Lucena? As ideias do cara. Eu? Não, não, não. E a de Phantom também, que me levanta muito feia. Uau. Ah... Sakura, não gostei dela. Por que você botou a Sakura, velho? Porque dá nostalgia, mas fica na nostalgia. Meu Deus. Obrigado, Felipe3k, pelos 11. Shoyo, obrigado pelos 10. Tuts, obrigado pelos 11. De pura alegria. Pede pro meu amigo Wagner, para de pinar. E aê, Wagner. Wagner, se inspira aqui, ó. Tá puta, então toma. Né? Ai, ai, que Deus. Aqui, Wagner, ó. Entra, né? Passou, passou, passou já. Gabriel? Oi, 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 oi? Tô mutado? Não tô mutado. Entra já, passou já. Tô mutado, você tá mutado. Ai. Sim, você deixou passar na gente. É, eu falei, mas tava mutado. Meu Deus. Tá nem um, mano. Carrinho, é pro bomb. Pode ter que fazer agora? É isso, eu reclamo um pouco? Tá dentro do bomb plantando. Vai plantar. A verdade é que eu brinco pra ganhar na última. Tá parado, ele não vem, eu acho. Ai, nossa, subi encravado, cara. Bomb e entrada, bomb e entrada. Entrada, entrada, na direita, na direita. Eu tinha uma entrada, na direita, ele tava. Eu vim de vontade, de vontade. Eu vou fazer metade, mal. Tá bom. Não, meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus. Você foi pra dentro da ult, você tava na borda dela. Foi certo. Eu não olhei o mapa. Meu Deus. Ai, mano, e o outro, quem que era o outro vivo? Phantom, Phantom. Phantom, Phantom. Calma aí. A gente precisa fazer uma parede rápido pra ir pra... Tá, tá. Ô, João. Não tem calma. Você foi bobo. Você abriu... Ai, o João tá montado. O João abriu no... Era só ele esperado... Deixa pra mim, é voltar. Deixa pra mim. Olha o grafite, meio. Vou te encontrar. P, 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 P... Pede a parede. Levantei. Levantei a parede. A mesma coisa que o Mamo não tá disponível no momento. Ixi. Osto vai cair. É tudo aí? Ah, não acredito. É tudo aí? Caiu a parede. Ah, tem um meio ainda. Meio vai vir em MF, cuidado a MF. Com meu base, vem. Vai plantada. Massa Paris. É, BBF. Tá bom. Ô Capoeira, fica comigo ali no bomb, fica lá no fundo, ele tá dando TP lá. Fica lá no fundo, depois não dá TP, tá ligado? Não tem dinheiro, só se me dropar. Tem drop, tem drop. Eu faço. Quer dizer... Não, calma aí, se dropar up não vai ter drop pro time, né? Eu tô sem arma, gente. Não, eu dei a minha AK pra ele, eu dei a minha AK pra ele. Não, eu sei, mas ele fazia duas AKs, entendeu? Ele fazia duas AKs. Então vende a minha, Capoeira, vende a minha, só vou ficar sem arma. Não, agora você perde, porra. Aí, boa, é isso, boa. Pode olhar grafite, aí, man. Grafite é meu. Vai lá, vai lá, ô tio. Ele esmucou. Esmucou aí? Ainda não esmucou. Ó, é clone. É clone. Esmucou B. Pede a parede. Pode ter grafite, hein? Eu vi só ele. Levanta a parede. Tem, 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 tem. Tem ult. Ele vai querer passar pro long aí, Capoeira. Vai querer passar pro long. Parado no meio. Parado no meio. Até agora. Ai, custou na parede. Tá na ult ainda, amor? Não. Não, já tirei. Um minuto. Olha a entrada pra mim. Uhum. Cuidado suas costas. Voltei. Restam 30 segundos. Tudo bem, tudo bem. Levanta a parede de novo. É um MF, tá? Um MF e dois entrando. É dois MF. É um MF. É um MF. Ah, nem fudendo. Mas matei, mas vai tomar no cu. Tomei esse pique de Dior. Amassa a mão. Amassa, 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 amassa. Se eu fosse dar uma K ao chat, ele comeu CT costas dela. Sim. Clipa. Pode clipar, pode clipar. Pode clipar. Clipar o quê? Falei mutado. Se eu fosse dar uma K ao chat, ele comeu CT costas dela. Você morreu. Por que você não deu K? Ah, porque eu fiquei com medo de atrapalhar. Por que você não falou? Fala. Leitura perfeita. Ah, mano. É que eu fiquei com medo de atrapalhar. Eu fiquei com medo de passar K, assim, e atrapalhar antes. É que eu acho que a matei não sabia onde tava o plant também. Eu não sabia. É, se você sabia onde tava o plant, eu não. Ah... Pode ser... É, pode ter sido isso mesmo. Querem brincar? Vamos brincar. Mano, eu tô... É, eles mucou meio aqui. Nossa, todos, todos, todos. Tudo DD. Cuidado. Ah... Ah, nem fudendo que ele deu CT de costa. Ah, não é possível um bagulho desse, cara. Ele botou um clone correndo pra trás, viu? Sim. Vai se fuder. Não é possível, mano. Spike plantada. Um jogador vivo. Hum, peguei. Mal estelou? Mano, pior que pra uma leiturinha, tá? Ih, o Chuko caiu. Nossa, né? O Chuko tá bem ruim. Ai, é todo travado, coitado. Tá mesmo? Ai! Ai, Chuko! Caramba! Caramba! Mano, essa Vandal me... 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 Me nerfou, tá? Vou falar que essa Vandal me fudeu. Vou jogar de Fanto que essa Vandal é muito feia. Mano, eu vou ficar quietinho aqui dando bomba, na real. Eu vou jogar quieto. Tá faltando uma reina aí nesse lobby pra falar? E aí, Ricardo Leproso? Tá bonzinho, fio? Preciso de ser melhor minha teia. Jogador do museu aqui. Meio. Nossa, era aí. Matei. Meio. Ah, 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 ah. Não é meio, não. É a, é a... Porto é meio. Sei lá. Muito MF. Sim, muito MF. Tá estomado. Aí. Meio, mano. A Neon tá indo bomba já. Vê o que que tá dando, mano. Spike plantada. Amor, solta o shield. Não tem ninguém aí. Ah, tá. É que eu ia tentar pegar o cara que te matou. Ah, ele morreu. Não, ele morreu já. Tinha que tava 3x3 ainda. Tá, comi, comi cavalando mesmo. Tem carrinhos. Tem tudo. Fazer o carrinho. Todo mundo tem tudo, velho. Tem o lobo. Amassa. Ah, é pra cá com certeza, né? Clica onde vocês... Faz uma gaia nele. Tá aí, deixa eu fazer metade eu faço. Meu Deus. Nice. Quer pegar? Tô travado. Meu Deus, mano. Teve que a minha internet tá assim, cara. É, João. Ela mesmo. Pera que você não tá com o ping... Não, é que o ping tá oxidando bastante. Acho que a perca de pacote é... Eu... Perca. Alguém tem dinheiro. Quanto tá? Trinta. Eu preciso também. Hum... Eu... Ai... Eu faço um... Ai, cês tem. Cadê, quem que é? É, você não tem, né? Teve que vender coisa. Eu? É, eu venderia... Ah, tá. Não, não foi você, Luceno. Esse é a internet. Esse é tão, acho que vai ser aqui, viu? Tem meio. Meio, muito meio. Vou bater meio então. Tem mais um MF aqui. Tem mais um MF aqui. Mais um MF. Mais um MF. Mais um MF. Mais um MF. Ah, menos 40. Pnei. Parece que comeu pro... Pro grafite aí, Spah. Ah, ele voltou. Ah, filha da puta, mano. Já tem museu e bomba. Ente que eu jogo, ente que eu jogo. Caralho, skin só na vermelha. Nunca vi esse skin. Aí. Do jeito que tava vendo também, não vou tá vendo muito mais. Espalha, 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 espalha. Espalha, espalha. Um correu. Vai jogar na ult, tá? Correu. Aqui tá Pilar. Tá Pilar. Isso aí, pô. Se esse cara do museu fosse bom, na hora que o Brin ultou, ele colocava a mira nela. Ah, deu TP, né? Caralho, DC1. Tá bom. Nossa, também só uma do cara, mano. Última rodada antes da troca. Esse Uru é chato, hein, mano. Não adianta guardar de novo. É, não é chato. É. Tem vontade de jogar Vavá, mas meu PC não roda. Caralho é suave também. Não? Olha essa! Oi! Boa, inseto. Tem mais? Ali! Nossa, já passou. Esse cara não para de marcar, velho. Ozeu. Horrível. Tem meio aí. Meio, meio. Não, não tá em você, amor. Não tá em você. Spike plantada. Acabou de entrar no dedê. Acabou de entrar. Tô com a arma na mão. Não sei. Nossa, você vai se tomar no cu. Vi raio de rá rá rá. Ela tava. Ela ultou no início do round, não ultou? É. Tem, ó. Ficou pegando reset nos últimos segundos. Calma, se prepara. Vamos lá. Ah, PC é bem antigo. Pode ficar. Quer fazer o quê? A? B. Dá pra ir B, mano. Dá pra ir B. Os caras tem lá pra segurar B. Dá pra ir alguém encosta meio, hein. Tem chamber lá. Não dá pra ir meio encosta, não. Vai ter câmera. Vai ter câmera. Se for rodar do A, eu falo, né? Pega ele rodando. Agora ele fez com nós. Tem negócio aparecendo no meu nome? Que você apostou na opção 1. Ou seja, a favor. Tem que ter acesso. Tem que ter acesso. Tentou que só o pacote de Lock-in? Não vi ainda. Nossa, eles mocaram batendo MF aqui, eu acho. Grafite. Tô com o MF. Não vai. Não vai. Tô com o MF. Tô com o MF. Nossa, eu achei que você tinha morrido... De quem que era aquele choque ali? Eu achei que tinha morrido pro choque. Substituição, substituição. Nem tem choque. Não? O que que foi que aconteceu no seu corpo ali quando você morreu? De eu morri. Não tem nem um choque que mata lá. Quem que era aquele skill ali, chat? Aqui já. Ah, já substituiu? Opa. Caralho. Ah, era o Kaiô. O Yorido tá pra ir atrás dela. Pô, mas só pra vocês saberem, é a terceira vez que eu jogo de feira na minha vida. Nada. Só tacar skill. Ó, um grafite. Vamos ver esse grafite que tá de macho. Acabamos. Ah, estúdios. Arrepicando, arrepicando. Arrepicando, arrepicando. Cinco FB, gente. Caralho, esse brim, filha da puta. Ai, mano. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. É isso mesmo, isso mesmo. Painel. Só não toma bang, né? Mano, amassado pelos bots. Eu falei que os cara era um bot? Que isso? Cuidado só pra não tomar o spot do Caio aqui. Que isso que tu tá fazendo. Vai rápido? Eu spoto lá na frente. Cara, eu acho que eles estão até lá. Ó. Tem um TT do meu lado. Ih! Nossa! Ah, não. Dá carro rápido, então. Vem, 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 vem. Vem, vem. O que você fez cair no... Na mole? Ah, eu acho que eu fiz, né? Sim, fez. Vai acabar a minha parede. Acabar a parede. Morreu. Vamos, 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 vamos. Uma bala, uma bala, uma bala. Fudeu. Vamos, vamos, vamos. Esse é o outro. Isso aqui? Nice, amor, amassou. Jogou muito. Boa, Nath. Mas não dei na live? Nada. Amassa, amassa. Mano, só vamos ver. Esse cara é muito ruim. Vai fazer só essas mentiras. Sim. Mano, esse Yoru, ele joga bem mesmo. Isso, buga tudo. Esse Yoru joga bem mesmo. Compre uma fountain ainda pra mim, troca comigo. Não, amor. Não consegui vender, não sei o que aconteceu. Vai, então troca. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Ah, porque eu fiquei vivo bem, é, não... Aí pronto, eu não tenho phantom. Alguém tem drop? Não, 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 eu não quero, eu tô armado. Eu não tenho... Não, mas assim é armado contra ele. Tá, pede, 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 vai. Obrigado. Nossa, eu fiz o caí na motob, ele só morreu. Ah, de novo empolgou. Amassa. Tem phil costa. Quebrou o phil costa? Não, tem phil costa. Vamos lá, avança. É voltar. Tomei bang. Deu TP atrás. Deu TP na esquerda. Fake, fake, fake. Fake? Aham. Quanto que eu dou cover? O Z é meu. Nossa, ele saiu correndo que nem um maluco. Dois costa, um costa, um costa, matei um. Outro costa, outro costa. Alô? Nossa, foi o primeiro a morrer, né? Ó. Você abriu pro outro. É. Aí o nick do Shambler deles? O Q te dei. Caralho, pior que a gente entrou bem. Nossa, eu ia matar esse Oru, ele sumiu, já apareceu. Ele me varou na smoke do Brim. Não tem dinheiro não. Não tem dinheiro não. Mano, mas eu não sei se é esse que joga aqui, se é rota, não sei, mas esse servidor tá lagado pra mim também, mano. Nossa, eu acho que é você. Você falou, esse servidor tá lagado pra mim. Aquilo foi normal. Ah, é? Pra mim você falou, lagado. Tá muito ruim, velho. Esse smoke do Brim, o cara tá fazendo smoke avançadaço, mano. Obrigado, IgaBibis, pelos 18. Maluizinha, obrigado pelos 19. Foi normal pra mim também, então minha cabeça lagouça. Grafite. Nossa. Tô com 10 de HP. Ixi, não tenho carro. Não tenho... Quanto? Boa, tá amassando. Ó, explosou CT. Eu acho que é Costas, tá? Eu acho que é Costas. Costas tem fio. Tá, mas ele pode estar no fio. CT, CT. Sim, ali. Os dois CT, eu acho. 20 e tal. Você tá ouvindo, Gabriel? Não. Costas, última volta. É porque eu mutei pra ouvir o... Ah, eu mutei pra ouvir o... Sim, mas aí você não tá ouvindo a nossa comunicação? Quem tem 29? E o Subaru? O meu? Ah lá. Ai, não deu pra pegar. Não, não. Por um segundinho. A atualização bugarrota é só... Ah, é? Pede aí, quero recuperar meus 50 mil de ontem. Para. Se eu tacar o lobo aqui por cima, ele vai no bomba ou não? Não dá pra eu tacar pra cima. Ah, avançou aqui, hein? Ali. Agora eu direitei eu e o Teto. Ajuda, ajuda. Tava lá atrás. Ó, tem um cara na mira. Vem, mira já. Ah, você me tacou pra trás, ó. Dois CT, dois CT, dois CT. Tá botando aqui já. Tem dois sem vida, tem dois sem vida. Só que lá. Morrei. CP? Boa. Ó, atrás do bomb. Tá atrás do bomb. Você tem carrinho. Boa thou. Boa. 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 Oi, Boa. Quase me mata ainda de quest. Mano, o Caio pinou muito em mim. Ainda bem. Ele tava de... Frenzy. Não, mas nesse ponto o Ace... Desculpa, Ben. Eu sou muito ruim pra fazer o Entry sem me travar nos outros. Eu sempre me travo. Aqui mesmo? Não, tudo bem. Ai, eu espoto. Vem gastou um smoke aqui já. Esses caras vão tá rápido. Caralho, que fã, tem uma saqueadora gostosa. Que isso? Abaixou, ó. Espera, 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 espera. Espera a minha toxina. Mano, tá todo mundo aqui, velho. Tem três caras aqui, três caras aqui. Tem três caras aí. E o Breach pode tá marcando aí, tá? Cuidado, aqui, ó. Sim, sim. Vamos ver se ele tá aqui. Base. Tá na base, não tá aqui, não. É que eu achei que esse cara ia abrir. Ah, ele não vai abrir aqui de novo, né? Ah, que isso? É que eu achei que esse cara ia abrir. Eu achei que ele ia... Eu acho que ele já tá bem longe, inclusive. Sorte deu, cara. Meu Deus, é. Não dá pra esconder na direita, ele dá pra ver. Achei que tá. Ah. Nas 30. Eu sofro uma velocidade negativa? Sim. Match point. Vejo vocês nos pontos. Eu tenho um drop também. Alguém tem dinheiro sobrando? Valeu. Tenho o ult. Descarregando. Poder a gente aumentar a sense? Cadê eles? Eu queria. Avançou dão muito ali, ó. Sim. A inseta, mas foi triste ter perdido aquela troca ali, viu? Fiquei chateado com essa performance. Grafite, ela tá grafite. Avança, avança, avança. Tá grafite, tá grafite. Come ela, come ele, come ele. Na direita. Na direita. Morto, morto. Ah, eu tô sem... Morta, nice. Peguei a Neo. Boa. Peguei a Neo. Peguei morto. Acho que eu ouvi grafite, esse pá. É grafite mesmo. Boa. Ah, roubaram minha kill, mano. Nice, entre. Foi bom, foi bom. Foi eu. Ai, não fui eu, não. 160 assist. É de fuder. Como assim? É porque mataram o Kai e finalizaram. Ah, isso é sacanagem. Eu acho sacanagem. Tô com 15 assistências. É isso aí, do cara que finalizar, pegar aqui uma. Que isso? Tu tem mais assistência que kill. Ué. É isso que o suporte faz. Ah, é verdade. É isso que o suporte faz. Quarto pontinho, é. Ô, eu também acho, Titi. Sacanagem. Querem brincar? Vamos brincar. Eu tenho ulti. Ah, comeu, comeu, comeu. Tava sério. Amassa em dois a dois. Eu tenho ulti. Me dá... Tá. Ele fez uma malha aqui. Não dá pra passar. Não, pegou, ele correu só. Não, não, pegou. Traz o bomba. Traz o bomba. Traz o bomba. Provavelmente pra direita. Amassa, amor. É isso, porra. Vamos, cara. Caga neles, Thiago. Vamos fazer... Caga, é muita mira. Vai andando, pilantra. Ele deu o maior balão cagado. Aí o Jogredi falou, caga nele. Aí ele, é nada, é muita mira. É, eu tenho ulti. É, vamos ver, vamos ver. É isso, só quando... O Kouto tava muito lagado, mano. Muito, muito, coitado. Muito. Tá lá, não tinha o Kouto não combinado. Não, não. Guarda, guarda. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado o esporte do Kaiô e TP do Yoru. Você taca depois da parede dela, o bagulho. Botou o trade, botou o trade. Correu, correu. O, 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 brinca aqui perto. Pode espotar, pode espotar. Não deu. Céu, céu, e ora o céu, e ora o céu. Com três de vida, velho. Não, não vi nem mudo. Nossa. Ah, nossa, você tem um nó aqui, né? Mano, tinha muita gente aqui. Vitória dos defensores. Caralho, mano. Foi stack, né? Foi stack, eu acho. Nossa. Mano, eu falei, eu acho que eles estavam telando. Telando-se pá, será? Sei lá, é umas coisas esquisitas. Tive vários homens que não era padrão, gente, num bomb, e tava todo mundo lá. Mano, acho que o esquema vai ser todo mundo que tiver jogando o esconder Nick. Que às vezes conhece um ou outro. O meu tá escondido, já. O meu não tá. Cara, é que sei lá, aquele round no ar que dá pra ver ali, que o cara matou três, o cara jogou bem também, mas é que tinha quatro ali no ar, mano. Não é normal. Cara, tipo agora, tava todo mundo bem, por que que o cara rusha num round, sei lá, mano? Não acredito, não. É a do Sobs, molecada. Vamos, Platina 2, caralho. Vai, é a do Sobs. Dar a vida. Onde que esconde? Mouse, map, privacy, others. Lá na... Privacidade. A primeira opção do privacidade, você liga. Vamos, que é a do Sobs. Uma pra subir, chat. Tem que olhar pelo lado bom. Só o meu, é pra subir. Vira e mexe, os caras logo depois da partida falam, opa, era não sei quem da partida. Obrigado. Isso mesmo. Não, o que esses tempos eu tô sendo marcado em vídeo no Twitter da galera jogando contra a gente. É de fuder. Pô, mas pior que eu até, eu joguei bem esse jogo, eu não joguei tão mal não. No começo eu não tava no jogo, mas depois eu entrei. Troca a skin, então. Vandal, Vandal, meu Deus. Não, eu vou de... Não, eu vou de... Pegar água também, peraí. Partida encontrada. Deixa eu escolher logo de uma vez. Alô, olha. Salve, Mount, eu era Killjoy. Oh! Falando em Killjoy, se a Natália não picar Killjoy aqui, eu sou maluco. Yes. Posso pegar um brinzinho? Eu vou de... Pode, será de brin? Seja bem-vindo ao mundo da Raze, véia. No mundo que você reconhece que foi o melhor boneco criado no jogo. Não existe boneco melhor. Esse boneco é muito foda. Ele é muito foda. Raze é muito pica, muito pica. Faz, faz aí. Sorriu de iniciador. Já volto. Falta a sua, cara. Olha os códigos que eu te mandei. Olha aí o Zap, rapidinho. Eu tô na mesma patente da véia, eu não acredito no negócio desse. Olha, ouviu? Tô vendo, tô vendo agora. Meu Deus, sério? Você pode até tirar a garota de Salvador, mas nunca pode tirar a garota de Salvador. Ué? Espera. Ah, tá. Começou o jogo? Uhum. Tô sabendo se ele ia responder. I'm the man of the woods, it's my friend. Hmm. Sempre vi jogo de raze. Você só joga? Ou sabe pixel de carrinho? Pouquíssimos mapas, eu sei. Vai, B? Vai, vai, vai! Eu vou super, vai. Vou mergulhar. Olha só. Só pedir. Varanda. Gabriel, você vai tomar do meio. Cuidado, não abre, não abre. Fica fechado agora. Vai, B, vai, 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 vai. Tô B, tô B, tô B. Nossa. Spike no chão, B. Deu seu ar. Nossa. Deu seu ar. Dois, dois, dois. Meu Deus, três. Nossa. Ai, rapaz, já tá mutado. Falei um monte, mano. Eu imagino que você gritou que o cara tava ali, mano. Eu falei barco, 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 escondido. Nossa, então. Aí eu abri no barco, porque eu tinha visto no mapa, né? Nossa, tinha a embarcação inteira ali. Não. Era um cara só, eu acho que... Não. Não, 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 não. Eu passei deslizando assim, ó. Daí chegou a Sage, chegou a... Eu dei HS na Sage de mercado ainda. Killjoy. Passa pra direita da varanda. Enfeticida. Localizando. Me peguei no bordel. Ah, nem fudendo. A Sage tá muito mal, muito mal. A Sage em cima da parede. Tem dois em cima da parede. Nossa. Nossa, essa Sage. Ué, no eco. Leão. Leão, sueco. Vamos. Vamos. Uma H é uma tábua. Quanto eu dei nela? Ah, 52. Fazer uma pra... Quer fazer B? Quer fazer o quê? Não, eu sou padrão B. Podem ir pra água. Juntos. Revelando a água. Ativando o drone. Tá pra entrar? Tô de avançando a B. Aqui é que é útil, vai. Juntos. 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 A massa... Ok. Ó, os caras da lá. Tá rodando, os caras da lá. Tá rodando. Oiterou. Tiro até o robô. Tiro até o robô. presidentaforma mais um, que isso? Eu sou sem smoke, vou plantar. Eu tiro no pé, tiro no pé. É meu Ace, hein? Beleza, beleza. Não, entre10. Pegar. Você vai ser público no próximo. Você vai ser público. No próximo, só pra deixar claro. Só pra deixar claro. Tô meio susto. Entrei sozinho no bomb, porra. É, eu tentei entrar hoje, o menino. Rolou um negócio. Domina aqui que eu vou voltar. Domina aqui. Não entra antes da minha ult, espera. Nem pra pegar os caras saindo, nem? Me droppa alguém! Fazer uma gaezinha ali na escada, será? Ou não? Pode fazer uma gaezinha no CT, não? Eu droppei. Ativando o drone. Não, o CT não é comigo, não. Espera um pouquinho, espera eles irem saindo. Pode chover. Nossa, estourou tudo daqui, o joia aqui. Que isso? Eu passo por cima e tô mudando. Tô com a coisa do CS. Tô com o bomb? Nada. Peguei costa. Tô com o bomb, cria. Tô com você, tô com você. Só tinha esse costa, não tem mais. Eu vou ter spot, vou ter spot já já. Navarro dos caras. Caralho. Mesma coisa do CS, que você pula fora da mole e toma. Pode passar direita. Ah, velho, olha isso, cara. Corredor. Sossego. Tem mais um smoke, tem mais um smoke. Um beijo pra você. Meu Deus. Ai, mim, mim, fa... Hum, que morro. Um jogador vivo. Ai. João, jogou bem demais. Fiquei seco. Fiquei muito preocupado com a esquerda, mano. É, eu tomei... Eu fui tentar voar por cima, não consegui. Tem que ver pela direita todos. Uhum. O que você tá falando, Anor? Tô vazando. Gabriel, ué? O quê? Eu volto pra cá dia 27? Mas quando você volta pra São Paulo? Não sei ainda, mas... Pode pedir, Nath. Pode pedir pra mim. Eu pego o ult. É verdade. Eu vou dominar aqui. Dropa esse pai. Eu vou dominar meio que tá vindo. Ah, tem meio? Eu smoke a varanda. Vamos pra mais. Ah, eu tô dominar aqui. Alguém vem. Vem mais alguém. Vou smoke a varanda. Cuidado a direita aqui. Pronta. Meio, Tiago. Vem, isso aqui. Boa. Ah, não. Não matou, morreu. Vai, vai, vai. Mercado. Matado, Mercado. Pra entrar, avisa que eu smoco. Mano, eu posso comer CT, o Tadus. Pode smocar, então. Pode smocar, pode smocar. Tá, vai smocar. Tá smocado. Bora. Tá vindo. Mercado comeu, nice. Ai. Pegou a costa, mano. Da puta. Meio. Nice. Entre planta, entre planta. Tô na sua bola. Amassa, mano. Eu tenho ult, eu tenho ult. Mais um mercado, mais um mercado. Só valoriza. Abaceteu, rapaz. Passou já? Você tem ult, você tem ult. Vai pra fundo do bomb. Meu Deus. Olha a esquerda aí. Ah, tomei isso. Quebra o cachorro pra ele, quebra o cachorro pra ele. Tô olhando a esquerda, relaxa. Mira a direita, amor. Mira a direita, amor. Ela... Boa. Toma. Nice. Boa. Ah, tomou o time. Esquerda já tinha, vocês têm que comunicar. É verdade. E aí, pior que fui eu que falei pra ele da esquerda. Ele falou também. Aí, se vamos... Lembra agora como se eu estivesse discutindo se era a Eparo, hein? Preciso de arma. Vazando daqui. Resoles. Dopa. Valeu. Obrigado. Aí. Vai, vai, vai. Vou fazer... Ah, mas aí é uma bombinha só. Então, vou fazer o carrinho, então. Tô vazando. Vai. Precariando. Passo vazando daqui. Mais uma com a varanda. Eu confio, inseto, que você vai ser matada. Vai meio, vai meio vocês. Vai meio vocês. Localizando. Isso lá vai. Ó, na direita. Beleza. Tem mais não, eu acho. Morta. Vai ser uma... Vamos passar meio. Vamos passar meio. Vamos avançando. Mais um. Tô muito cega. Com o meu costo, com o meu costo. Voltou. Recou, recou, recou. Vai B, vai B. Ele tá... É garagem. Sim, garagem. Ele avançou em mim. Amor. Boa, tá plantando B. Tá lá uns dois. Tá lá uns dois. Certeza? Sim, 100%. Fica você aí, fica você aí. Não vai bom não. Vou jogar daqui, então. Aberto ou fechado, mano? Tá aberto. Tingo. Era bom eu sair do bomb. Não, agora não tem como. Vamos botar pra ouvir o round. Coça os minhas. Coça a sua, coça a sua, coça. Ué, minha coça. Último jogador vivo. Tá amassado. Você tem a HE? Ah, é pro bomb. A HE, A HE, A HE, A HE. Ah, nem fudendo. Não, essa HE é nada a ver. É porque tinha um ping aqui, ó. E aí eu achei que o ping era lá. Eu devia ter feito ela aqui por causa da no... Não, eu pinguei ela aqui. É, não, mas antes... É. Não abri tudo errado. Mais um dos casinhos. Vai TRP hoje? Putz, 10 da noite. Não sei. Venham. Ah, o desconhecido. Matar ela. Fumaça ativa. Vai, vai, vai. Vamos entrar meio. Sem, 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 sem. Tchau pra você. Dá um tirinho aqui. Ai, eu tocai, Spike. Saranda. Menos 80, não. Sei lá quem que era. Vai ficar do seu. Quer cavar a varanda ou não? Pô, tocar Spike aqui. Vou smoker pra mim sair. Vem, Tchutinho. Você tem o smoke aqui, Cell? Tem duas? Não tenho nenhuma. Ah. Salva, salva, salva. Deixa eu jogar. Tô com coisa. Pega, pega, pega. Fiquei pra fora. Mas a gente sebra, né? O que que é? Tem o mesmo? É feia? O que que você tem? Minha lata? Ixi. Pode me considerar valorant points. Putz. Restam 30 segundos. Nossa senhora, Tchutinho. Tô feio de ver. Vai, vai, vai. Ótimo. Normal, Jô. Jô, assim, acontece mesmo. Tô vazando daqui. Tô vazando daqui. Tem ult. Tô vazando. Posso tentar fazer um entry nessa... Vai, vai, vai. Vou explotar, hein? Vp é muito infacionado. Qualquer skin legal no mínimo 80 conto. É que, mano... Vocês reclamam de barriga cheia, galera do Valorant. CS? Skin legal era 200 conto, 300 conto. Encontrei. Tô vazando. Tô vazando. Costa, né? Costa, vai quebrar o último. Vai quebrar. Não quebrou. Tô na sua foda. Gabriel, Gabriel? Não fez nada. Oi, oi, oi. Não é assim que você vira a classe. Eu já te ensinei. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Fecha. Ultei, botão. Dois, Cell. Mais um, mais um, mais um. Acho que eu tenho... Cell, botão. Você podia ter esperado o click pra usar. Podia. Mas um, mais 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 um. X1, X1. Tá fácil, só brinca com ele. Não, só estreifa, ele para de fuzar. É, pior que você estreifa, ele parava mesmo. É, três segundinhos a mais. Esse aí, eu usei meu ult muito mal. 60, 60. Meu irmão aqui no CS, águia... Águia 2. Eu virou a nossa. Desculpa, desculpa. Não vi. Não, você me acosta. Você mira só até ver essa caixa aqui, que daí você fica afim. Você não abre tudo que você abre. Ah, tá, tá. É que eu queria... Tipo, ali foi pra limpar, pra eu poder somar no bombe. Mas não precisava somar, tava contado já. Era só jogar no... Que nem eu falei pra você, jogar no defuse. Entendi, é? Passar ult. Foi bem. Do lugar que você estava. Vê pro tier, se não me engano, Guariz. Abre, mano. É marcado. Faz uma K. Nossa, 8 de ar. Base. Cai morto. Passa pro bomb. Passa pro bomb. Peraí, só pegar a arma aqui. Não vi nada bom. CT. Morto, mais um CT. Vai desmortar CT. Tá, tem outro aqui, o Joy. Mas não pega. Desmortar é meu. Dois CT, dois CT. Um close e um base. Nice. Não preciso dar fé, Guaiz. A gente tá sem arma, velho. Nice, nice. Foi bom esse sound. Sound foi bom, sound foi bom. Foi um entrezinho legal. Mano, é bom esse entre pro mercado. Tipo, você... Principalmente porque no mercado o cara usa skill e fica... Fica achando que ele tá safe, tá ligado? Nice. Nice, vamos. Boa. É, é caso é pés. Cuidado que hoje em dia não pode não saber. Segando a minha botão. Ah, precisa comprar, né? Nice. Sky quer ficar avançando meio todo round, mano. Curta, tipo a... Correta, aposta. Sky fazendo o cachorro dela. Tô vazando daqui. Tô vazando daqui. Tô vazando. Tô vazando. Ah, tá. Inimigo no lado, defensor. É de diamante, né? Esse negócio dela. É. D1. Não, D3. Não, D3. Não, D3, mano. Pode deslocar? Pode. Tô cercado. Isso ajuda. Nossa, Nilba. Nilba, ct, Nilba, ct. Hummm... Esse round fez essa carreira hoje. Mutado, tomate cê-mão. Eu vi a cabeça e achei que era negro. Tô chorando assim. Você ouviu. Mas não, mas não se acertou. Esse que eu vi. Ellen Belchimp Almeida. Vai se fuder. Obrigado, Dublake, pelos 18. Gnomo, obrigado pelos dois meses. Um beijo. Deu chão. Vai tomar no cubo. Vai forçar? É... Eu faço Stinger, né? Eu tô bem. Mano, eu faço também... Não, eu vou ter sinal disso. Pegar a ordem. Aumentou o preço de Stinger? Viajei, né? Não. Viajei. Nunca não foi 950? Não, mas às vezes era 900, mas faz muito 50. Não. Spies são... Amassa. Ó. Ai, abriu de tonado ainda. Cara, dura muito. Pra direito. Ali. Mas a gente... Eu acho que tem dois pra B e um... É, acho que eu ganhei a coisa daí. Tira a cara, tô cego. Abriu dele, abriu, abriu. Morto, morto, morto. Morto, morto, morto. Vamo pra B. Eu já ia da B. Um base e um B, então? Então vamo pra lá, vem. Vamo, vamo, vamo. Instalando o larmobô. Amor, não tenho certeza se é um base e um B, tá? Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Passei, passei, passei. Saiu o tarinho. Ele veio... Joga recorda, recorda, recorda. Essa bombinha é sua? É minha, no bombé. Tá, você errou. Ela caiu fora. Tá, tudo bem. Eu tenho uma dentro. Meu Deus. Meu Deus, eu entreguei. Mano, fui burro. Muito burro. Amor, amor. Clicou já? Já. Ah, eu... Não, não, clico agora. Tem uma vinda em você. Não, já foi. Não foi metade ainda. Você tem carinha. Não. Tem, ultimo. Ai. 27 só dela. Mirei no chão, não consegui quebrar. Não, eu entreguei ali, amor. Eu segurava... Você tinha que ter vindo comigo e mirado no chão. Por um momento, eu achei que eu tava... Fora. Sim, mas quando você viu que tava dentro, você devia ter vindo comigo, que era mais perto. Vai, vai, vai! Tenta fazer um quatrinho. Ó, a gente tá up e meio. Cuidado. Ou... Vai, vai, vai! Ai, dois, dois. Um mercado e a Sage em cima da parede. Eu queria pegar tanto pra gente. Nossa! 3 CG aqui sim. Um Cell, um pra cá. Aqui, um aqui, um aqui. Hum, tá bom. Caralho, eu coloquei o bote, filho. Esse jogo ser assim. Tá jogando mal? Não se mete comigo! Uma fase, né? Ele provavelmente, eu tô nas costas. Peraí. Vou desmocar o Cell. Tá clear aqui, será? Não sei. Tem alguém que cair, eu acho que tem atrás do Bomb. Não. Consegue. Boa, mais um. Ah! Caralho, abriu. Se eu pegar gente, vocês ganhavam. Vocês ganhavam. É bom, difícil. Nossa, eu... Vou jogar com a última pista. Não, tô 3-11. Ah, essa tá meio horrível hoje. Arcos e flechas são antiquados, mas às vezes tradição é... O Odivavá foi duro. Não, meu boneco dá uma bica no vidro e não quebra, ó. Jogar do mercado vendo o corredor, né? É essa que ela é despedida, porque essa... Não, precisa ver se é esmocado. É. Não, é minha cedeira também. Pode jogar dentro da escada. Da escada? Não, o Odivavá foi duro mesmo. Pode jogar pra Abren. Colocando vigia. Eu não tenho esperança mais. Ah, mano. Só queria voltar pro Platinum 3. Bora tocar um rebô. Às vezes o Valorant é duro, mano. Demais. Tem varanda. Vou virar então, bem. Isso, Rafael. Isso. Ixi, passou. Tá dando bombi pela varanda. Abreta do homem. Ele não colocou o céu. Spike plantada. Nossa, voltou. Amor? Correu o vinho. Amor? Oi, oi. Tô aqui, tô aqui. Por que você não ajudou ele? Você abre junto? Tô aberto já. Na esquerda, na caixa aqui. Hum, tô meio de... Ah, varado dela. Nossa. Nossa. Tão chegando da varanda agora. Ué, tá massa. Tão chegando da varanda. Tão chegando da varanda. Alarma boa. Imagina só se eu encontrei. Hum... Foda. Nossa, mano. Nós estamos muito ruim. Só a Nath matando, fio. Tem, tem que fazer. É, e lá tem dois que tão matando muito. Rafael e a Massa Sembente. Cada dia você tá melhor, mano? Mas hoje o Valand foi muito duro. Tira o confiante. Tiro. Fazer uma estinga daqui. Veja como se faz. Tem meio. Muito meio. Muito meio, muito meio. Subindo, subindo mercado. Subindo... Vai vir pra B aqui. Passou, passou mercado. Passou, vai passar CT. Olha CT. Pulei de susto. CT vai comer. Comeu CT, tomou HS, menos 80. Voltou. Botou a cara. Tirou a cara, quer dizer. Cheio de mercado. Bom, amor. Na Massa. O mercado e o corredor. Corredor é o último. Corredor é o último. Corredor é o B. Ah, agora já deu tempo de jogar. Eu só volto ao garagem. Lá. Tem Spectre. Vocês dois tem Spectre. Jogam de boa. Vem, vem, vem. Eu não sei se eu vou ganhar os dois classes. Tenho mais smoke. Mas aí é melhor da mão. Ah, ele tá barco, ele tá barco. Sim, sim, sim. Passou. Vamos pra cá junto. Não, não precisa. Ele plantou. Não do ar, Rihanna. Ele plantou a ti. Plantou na boca, na boca desse cara. Tá aí mesmo, Thiago. Meu Deus. Ué, que isso? Um sectoide? Não, mas o que esse homem tava fazendo? Ele achou que eles estavam vindo do mercado. Ah, é que quando eu botei na tela do inseto matando ele, o cara tá volando pro chão. Não, tá ficando smokando, e tomando tiro. Smokando, olhando pra direita, e tomando tiro. Quer dançar? Deixa que eu canto. E o inseto também. O inseto tá envolvido. O inseto tá envolvido. É, só fazendo cosquinha. Colocando vigia. Tem o ult. Mercado ou escada. Valeu. Pode jogar da escada. Tá. Eu tenho ult pra retecnar. Demarmou. Faz o spot de novo. Faz a mesma coisa que eu fiz. Mas aí eu volto. Ele vai ficar marcando. Vendendo no sofá pra ser sub. Obrigado, Jorge e Luiz, pelos 16 meses. Estamos junto, querido. Não é esse, John? Ah, acabou a bala. Quarenta. Oitenta no homem. Não, fica você aí. Tá bom. Tiago, você amassa. Alguém fecha o Vavá? Ixi, sua torreta dormiu. Pegando o Orbe? Sim, sim. Ah, isso que vai cuidar. Isso que vai cuidar. Barulho voltando. Falou, Pioio. Tô na sua cola. Ah, não. É outro Pioio. Nossa. Resta um ínimo. Oitenta no homem. Esperando você. Como é que tomei a ult da Sky? Onde ele tá? Me bom, pode ter do céu. Menos oitenta. Voltou pro outro, eu acho. Você acha? Vou com o seu ou vou? Plantou. Você tem um bombinho? Tem um tudo, tem um tudo. Tá, então sai pulando que eu vou atrás. Ele já sabia, já sabia dançar. Não precisava de resistência. Mano, o que eu fiz aqui? Ele deu esse cara. Ele deu TP pro corredor, eu acho. Aposta, aposta. TP pro corredor. É a minha aposta. Vai pra ser quatro, né amor? O que é isso? O que é isso, cara? Eu imagino que ele foi fazer isso mesmo. Tava menos de um. Tenta. E deu a volta. Demorou muito pra jogar comigo. É, eu fui fazer o carro pra ver se, tipo, pra combar com o meu entry. O que se passa na cabeça do Manoel Gomes? Correda postos. Quebra o cachorro pra mim, fica a escada. Quebra, quebra. Nem que você morra, é... Tá bom. Tem pra A. Não existe smoke mais magra que o Thiago, Lau. Tá bicho pra fazer smoke magra, olha lá. Voltaram? Tudo aí ainda? Tem três, três quilômetros. Coincidenta da Sage. Eu vi se eles puderem virar. Quem ganha, eu vou ver se vai pra Mundial. Vou ver se tem a Mundial. Tá, tão aqui, tem um em cima da parede. Peguei um, tirei a cara. Amor, pode... Não, não sei. Comendo aqui. Tô cego. Passou, tem dois moços. Não, tá, não. Tá, 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 tá. Menos 60 e menos 65 nos dois. Menos 60 os dois. Tira a cara, dá? Tirou. Nossa, não dá. Tira a cara, tira a cara. Não dá, não dá. Ele tava varado. 60 últimos. Spike no chão. Encalando granada expansiva. Granada expansiva. Restam 10 segundos. Spike plantada. Ah, não. Isso, eu tô só tirando a cara. Tava costa, velho. Não, mas ele... Todo mundo, todo mundo. Não são. Ah, é não. Eu morri mesmo. Tô avançando. E vamos partir pra cima. Já viu essa menina do Mount com o Giga Shad? A gente deixa onde? Ele ficou dentro da smoke ou tipo... Ele não, ele ficou... Ele ficou atrás da smoke. Vou pedir. Valeu. Tem B. Cego. Nilba. Granada. É. F***, muitos. Dois, dois, dois. Nossa, mano. Foi mal. Ah, mano. Os caras me engoliram. Escada era sua. Nilba, Nilba. Corredor. Hum, tá bom. Mano, hoje o Valorant foi duro demais. Não, 6,16. Não liguei aqui mais não. 6,16? O mar no cu, mano. Nossa, hoje, mano... Eu vou ver quantas derrotas seguidas. Hoje eu fiz só partida de qualidade. Tá bom, tem dia que a gente ganha tudo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu entrei 5 derrotas de novo, mano. Tá bom, tá bom. 5 derrotas, 1 vitória. Final red. Ah, não dá pra ganhar sempre, né? Tem que perder. Ai, que tristeza. Bom, eu vou nessa aí. Valeu, tamo junto. Vai. Beijo, beijo, setão. Beijo, gente. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite. Boa noite, molecada. A meta é cair platinho. Oh, mano. Ah, mas nenhuma delas eu joguei tão mal assim. A última agora foi a piorzinha. Eu demorei demais entrar no jogo. Hoje é 5 e amanhã é 10? Não, não pode. Solo kill nunca na minha vida. Tá maluco. A gente não jogou 5 hoje. Não? Joga 3, só. Ah, não, não. Mas eu tô com 5 derrotas de mais cedo. Duas de mais cedo. Mas não foi hoje. Ah, tá, você tá falando de agora? Não, agora foram duas só. É, 3 só, quer dizer. Mano, zero, tá tomando 9x0 o quê? No... Tá jogando Rocket League ainda? Ou tá jogando Valorant? Vavá? Nossa senhora, coitada.